Fala galera, beleza? Boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos a mais um Ultimato do Teorema Militar. Hoje a revisão aí é para a EPICAR. Galera, a prova nesse final de semana, hein? Prova da EPICAR aí, domingão. Prova boa aí, prova que tem aí, vai te dar a entrada na grande EPICAR aí, porque você vai ser um futuro cadete da Força Aérea, futuro aviador. Então uma escola excelente, né? Uma escola que aí o Siqueira teve a oportunidade de estudar aí, ele foi aluno lá da EPICAR em 2012, né? Então, pô, o Siqueira é um nosso professor de português aí. Então galera, a gente vai fazer essa revisão. Como que funciona o nosso Ultimato? A gente resolve questões de provas anteriores da EPICAR, tá? Então eu vou resolver a parte de matemática. Caio Tempone daqui a pouco também vai estar estourando por aí. O Caio Tempone que foi o primeiro colocado da EPICAR com 12 anos de idade na prova de 2020. Ele vai estar aí com a gente também, fazendo uma participação especial. Caio Tempone vai resolver questões inéditas criadas por ele. Então aí não vai nem ser questões anteriores, vão ser questões criadas por ele. Então vai ter essa participação especial do Caio. Estamos aí com o Siqueirão, que ele já vai dar uma palavrinha com vocês. Matheus Teixeira vai entrar para a parte de inglês. A sequência vai ser mais ou menos essa. Eu vou entrar na matemática agora. Depois vem o Teixeira. Depois vai vir o Caio Tempone. Por último, o Siqueira no português. Tá? Então por volta até aí umas 10, 10 e meia, a gente deve terminar o nosso Ultimato. Então é uma super revisão. Beleza? Siqueira, quer falar alguma coisa para os caras aí, para a gente já iniciar? Vamos falar, né? Vamos falar. Boa noite a todos. A todos que estão presentes aí na live do Teorão Militar, do Ultimato. Eu sei essa ansiedade que muita gente está passando aí. Essas 26, 27 pessoas, quantas pessoas? 33 pessoas que estão aí ao vivo. Realmente eu sei que são pessoas que já vêm estudando há um bom tempo para a prova da EPICAR. Gera aquela ansiedade, eu sei disso, porque eu passei três anos estudando com a prova da EPICAR. Comecei desde a sexta e sede, todo mundo sabe, né? Sexta, sétima, oitava. E só vim passar no primeiro ano. Fiz a primeira tentativa, fui reprovado, passei na segunda. Eu desejo a todos boa sorte. Vocês precisam dar o gás. Pessoal, um ponto que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prova da EPICAR não é só conhecimento. A prova da EPICAR, a prova da ARCO também, que são provas, tudo no dia só, jogam todas as matérias. Vocês precisam fazer estratégia de prova. Está certo? Não adianta vocês estar sabendo todo o assunto lá de matemática, fundamentos da matemática alimentar, saber toda a gramática lá do Nilson Teixeira, do Segala, e você não ter estratégia de prova. Você precisa fazer a estratégia de prova. Por quê? Se você não fizer, muito provavelmente você não vai passar. Concurso não é aquela situação de quem vai testar, quem mais sabe, mas quem tem aquele conhecimento e vai acertar mais questões. Então, vocês precisam fazer isso. Outro ponto, cuidado com certas informações de outros professores, de, não sei, ou de pessoas que passam informações para vocês, e ficar mudando estratégia de prova durante a semana, cara. Durante a semana do concurso. Não faça isso. Você que já começou a estudar para a prova da EPICAR, você que já vai fazer a prova da EPICAR, já está se preparando, neste exato momento você já precisa saber a sua estratégia de prova. Ah, qual é a matéria que eu vou começar? Eu vou começar com português? Eu vou começar com física? Eu vou começar com matemática? Não adianta. Essa situação que eu estou falando, nenhum professor vai passar a informação, o cara que passou no concurso, que vai salvar você. A única pessoa que vai criar essa estratégia é você mesmo. Você vai pegar a orientação dos professores, das pessoas que passaram. Mas a estratégia de prova, você precisa saber. O aluno X precisa saber que, se ele começar por português, é a matéria que ele vai mais se dar bem. O aluno Y tem que saber que, se ele começar a matéria de redação, começar a primeira redação, ele vai se sair bem. Outra situação de estratégia de prova. Veja, primeiramente, quando você terminar, no final, quando você terminar tudo, dê uma olhada nas quatro primeiras questões e as quatro últimas questões. Porque quando você começa a prova, você está muito nervoso. Então, a probabilidade de você errar é um pouco mais alta. E as quatro últimas questões, são as questões que faltam pouco tempo. Então, você tem uma tendência também de errar na prova. Então, tomem cuidado bastante com isso também. São essas informações que são importantes, primordiais, de pessoas que realmente já passaram nessa prova. Pessoas que já vêm anos se dedicando, por exemplo, como eu e o César, para esses concursos. Então, escutem as pessoas certas. Pelo amor de Deus, vai pegar a guru de concurso que não sabe nem a que prova deve ficar. O cara passou na prova de auditor da Receita e nunca fez uma prova da SPSEX. Não tem nada a ver. Porque uma prova é um estilo, outra prova é outra. Então, é isso que eu estou passando para vocês. Prova da EPICAR é uma prova muito na questão do tempo. Por último, eu desejo a todos boa sorte. A EPICAR é a melhor escola aí, a melhor escola que já passei na minha vida, eu sempre falo, porque foi a primeira, né? A primeira que eu vi, a primeira que eu entrei. Inclusive, este ano, tive o encontro de turma lá de 10 anos, né? Da turma. Não, infelizmente, eu não pude participar, porque eu estava resolvendo algumas coisas pessoais. E você vê, quando você entra, aquela união, aquela amizade que ainda continua durante anos. Situações que vocês não vão ver aqui no mundo civil. Você vê, eu e o César mesmo, nós somos militares, e a gente tem esse contato até hoje. Porque as amizades no mundo militar parece que... Não são todas, não vou também estar fazendo uma poesia aqui. Não, mas algumas ficam aí para a eternidade. Tá certo? Boa sorte a todos. Faz cara de puto. Foca no ultimato e vamos para cima. É isso aí, pessoal. Excelente, galera. Então, estamos aí, professor Siqueira, dando o seu motivacional aí, suas dicas. Galera, então, a gente tem que ter bastante atenção aí quanto à estratégia de prova, para vocês não errarem, não jogar tudo fora que vocês já conquistaram até agora. Beleza? Então, a gente vai começar aí a nossa resolução de questões. Siqueira, vou remover aqui isso da live. Depois você vem aqui, a gente vai se falando aí. Partiu. Beleza? Falou, Siqueirão. Obrigado, cara. Valeu. Galera, então é isso, pessoal. Vamos iniciar aí o nosso ultimato, então. Eu vou começar aqui com as questões de matemática. Eu vou fazer aí em torno de sete questões, mais ou menos. Depois eu vou ver se eu pego mais algumas para fazer. E depois eu vi o Caio Tempone aí com questões inéditas, beleza, pessoal? Questões inéditas aí que ele mesmo criou, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente já vai iniciar. Beleza? Então, está aí a nossa tela compartilhada. Galera, eu quero iniciar com vocês o nosso ultimato com esta questão de conjuntos, pessoal. Questão aí, a primeira matéria digital, a parte de conjuntos, onde a gente vai fazer a nossa resolução aí. Pessoal, então vamos para a leitura da questão. Vamos lá, pessoal. Com a finalidade de conhecer a preferência de seus clientes por chocolates, a equipe de marketing de vendas de um shopping fez uma pesquisa com 792 pessoas, as quais foram questionadas sobre qual tipo de chocolate você mais gosta? Ao leite, com passas ou crocante? De posse das informações coletadas, elaborou-se o seguinte quadro. Galera, tem uma tabela aqui dizendo o tipo de chocolate e a quantidade de pessoas que gostam desses tipos, tudo bem? Daquelas pessoas que responderam não gostar de nenhum dos três tipos de chocolate da pesquisa, X não gostam de chocolate algum e o dobro de X gostam de chocolate, mas não desses tipos apresentados na pesquisa. A razão entre o número de pessoas que gostam dos três tipos de chocolate apresentados na pesquisa e X, nessa ordem, é um número. Vamos lá, pessoal. É uma questão de conjuntos tradicional. Nós temos que montar aqui o diagrama de Wayne Euler, tudo bem? Então nós vamos montar o diagrama exatamente aqui para começar a resolver. Vamos lá, pessoal. Quantas pessoas foram pesquisadas? Um shopping fez uma pesquisa com 792 pessoas, galera. Então aqui em cima nós vamos colocar o número 792. Por que nós vamos colocar o número 792? Justamente para simbolizar aí o conjunto universo, é o total de pessoas, tudo bem? Vamos lá, então, galera. Feito isso, agora a gente vai criar os outros conjuntos, tudo bem? Esses outros conjuntos é em relação ao tipo. Então temos aqui ao leite, com passas e crocante. Então nós vamos criar um conjunto do chocolate ao leite, por AL aqui, um outro conjunto, chocolate com passas, e um terceiro conjunto, que é o tal do crocante aí. Beleza? E aí, pessoal, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Comece da intersecção dos três. Comece de trás para frente. Crocante ao leite e com passas. Quantas pessoas gostam dos três? 72 pessoas. Então está aqui no meio. Está aqui no miolo. É a intersecção dos três conjuntos. Crocante e com passas. Perceba que ele não fala que só gosta de crocante ou com passas. Quem gosta desses dois tipos, quem gosta dos três, gosta dos dois. Então este 72 já está incluindo, aqui já está dentro, algumas pessoas desse 131. Tudo bem? Então olha o que acontece. Crocante e com passas. Onde está este número, pessoal? Crocante e com passas está aqui. É este conjunto. Então eu vou preencher aqui o que resta. De 72 para 131, quanto que dá? Vamos tirar aqui. Vamos emprestar um cara. Vai dar 9. 7 para 12 vai ser 5. Então eu vou preencher aqui com 59. 59 mais 72 dá o 131 crocante e com passas. Beleza? Agora, ao leite e crocante. Mesma coisa, pessoal. Onde está o leite crocante? Está nesta região aqui. Só que já tem 72. De 72 para 109, quanto vai faltar? Vamos fazer a conta. 9 tira 2 é 7. E empresta aqui. 7 para 10 é 3. Preenchemos aqui com 37. Beleza? Próximo passo. Ao leite e com passas. Aqui está esta região. É a intersecção entre ao leite e com passas. São 156 pessoas. Mas eu já tenho 72 aqui. Então nós vamos tirar de 156, 72. 6 menos 2 é 4. Vamos emprestar. De 7 para 15 faltam 8. Aqui nós temos o número 84. Que somente gosta de ao leite e com passas. Certo? Somando com 72 dá essa informação que é o geral. Depois ele fala de 299 pessoas que gostam do crocante. Pessoal, o conjunto de crocante aqui é esse cara todo. Então já tem 37, 72, 59. Vamos ver quanto que dá isso? 37 mais 72 mais 59. Então vai dar o seguinte. 7 mais 2 é 9. Com 9, 18. Vai 1. 3 com 7 é 10. Com 5 é 15. Com 1, 6. Então já tem 168 pessoas. Ele falou que tem 299. Então nós vamos tirar 299. Tirar o 168 de 299. Então vai dar 1, 3. 2 menos 1, 1. Então aqui que só gosta de crocante. São 131 pessoas. Beleza? Com passas, pessoal. 358. É todo este conjunto aqui. Todo este conjunto. Então nós vamos somar estes caras. Nós vamos somar estes caras. 72, 84, 59. Para depois a gente tirar de 358. Então 2 mais 4 é 6. 6 com 9 é 15. Sobe 1. 7 mais 8 dá 15. 15 com 5 é 20. Estou somando, né? 7 com 8 é 15. Com 5 é 20. Com 1, 21. Então dá 215. Então de 358, eu tenho que... 358 que eu estou pegando aqui. Deixa eu ver se está certa a soma. 4 com 2 é 6. Mais 9, 15. Vai 1. 7, 8, 16, 21. Tá certo. Então de 358 aqui, pessoal, eu vou tirar 215. 8 menos 5 é 3. 5 menos 1 é 4. 3 menos 2 é 1. Então aqui teremos 143 que só gostam de compassas. Tudo bem? Desse tipo de chocolate. Agora falta mais algumas informações aí e vai ter umas para fora. Faltar uma aqui agora. Ao leite. 411 pessoas. Vamos somar esses caras aqui e aqui vai entrar o número que falta para chegar em 411. Então vamos somar. 84 mais 72 mais 37. Bom, 4 com 2 é 6. Com 7, 13. Vai 1. 7 com 3 é 10. Com 8, 18. Com 1, 19. Então nós vamos pegar o 411 e tirar o 193. Quanto vai dar isso? Vai dar 8. Vai dar 1. 3 menos 1, 2. Vai dar 218. Beleza? Acabou o problema? Ainda não, pessoal. Por quê? Porque ele dá outra informação. Daquelas pessoas que responderam não gostar de nenhum dos três tipos de chocolate da pesquisa, X não gostam de chocolate algum e o dobro de X gostam de chocolate, mas não desses tipos. Então, peraí. Vai ter um número X que vai estar para fora desses chocolates aqui. E tem um outro que é o dobro que seria... Outros tipos. Beleza? E agora, pessoal, o que a gente faz? Somando todas essas informações, nós temos que chegar em 792. Tudo bem? Então, 792 é a soma de todo mundo. Então, vai ficar 2X mais X. 3X. Beleza? O que mais agora, pessoal? Vamos somar todo mundo. 218 mais 84 mais 72 mais 37 mais 143 mais 59 mais 131. Pessoal, eu vou fazer essa soma aqui, tá? Eu vou fazer na calculadora mesmo. Vocês sabem fazer conta. Só para a gente não perder muito tempo. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui. 218 mais 84 mais 72 mais 37 mais 143 mais 59 mais 131. Isso vai dar 744. Então, vai ficar 792 é igual a 3X mais 744. Se eu pegar e passar o 744 para lá, vai subtraindo, isso vai resultar em 48. Pessoal, 48 dividido por 3 é 16, galera. Então, nós encontramos aqui o valor de X. Qual é a pergunta dele? A razão. Pessoal, o que é razão? Razão entre dois números. A dividido por B. É uma divisão. Tá? Razão é divisão. Então, a razão entre o número de pessoas que gostam dos três tipos de chocolate. Pessoal, quem são as pessoas que gostam dos três tipos? 72, galera. Então, ele quer a razão entre 72 e o X. Então, ele quer isso aqui. 72 dividido por X. Só que o X é 16. Quanto dá isso aqui, pessoal? Vamos simplificar por 8? Por 8, isso aqui vai dar 9. E por 8, isso daqui vai dar 2. 9 dividido por 2 é 4,5. Aí, na alternativa A, ele diz o seguinte. Maior que 3, menor que 5? Sim. Essa é a resposta, né? Na B, maior que 5, menor que 7. Não, pessoal. 4,5 não é maior que 5. Maior que 7. 4,5 não é maior que 7. Maior que 9. Menos ainda, né? Então, é a alternativa A. A correta. Galera, todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim ou não, galera? Tá beleza aí pra vocês? Deixa eu tentar trocar a câmera de lugar que vocês não estão me vendo, né? Tranquilo aí, pessoal. Pronto. Beleza? Maravilha. Vamos para a próxima, então, galera. Vamos para a próxima questão, que é a questão 2 aí nossa, que é uma questão de função, galera. É uma questão de função. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Questão 2 aí de função do segundo grau. Nos gráficos indicados a seguir, estão desenhadas duas parábolas que representam as funções reais H e G, definidas pelas leis H de X, AX quadrado mais BX mais C e G de X igual a DX quadrado mais EX mais F, com A, B, C, D e F, números reais não nulos. Com base nas informações e nos gráficos, é correto afirmar necessariamente que, e aí ele começa a fazer um estudo dos sinais. Pessoal, para a gente fazer isso, nós vamos precisar saber o sinal de cada parâmetro das nossas funções. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, H de X é o primeiro gráfico aqui, e ele diz que o H de X é formado por AX quadrado mais BX mais C. Tudo bem? Qual é a primeira coisa que a gente visualiza aqui? Qual é a primeira coisa que a gente visualiza aqui? Quando você olha para esse gráfico, você vê que nós temos uma parábola com concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, significa que o coeficiente do X quadrado é negativo. Então, A é menor que zero. Então, nós já descobrimos o sinal. Quando você observa aqui também, o gráfico está cruzando a parábola, está cruzando o eixo X na parte positiva do eixo Y. Então, o gráfico está cruzando o eixo Y na parte positiva. O valor que cruza é o termo independente. Então, o valor C aqui é positivo. E para descobrir o valor de B, pessoal, analise pelo X do vértice. Onde está o vértice? Está aqui, o ponto mais alto. O X do vértice claramente cai aqui na parte negativa. Pessoal, X do vértice, então, é menor que zero. Mas como calcula X do vértice? Menos B sobre 2A. Beleza? Pessoal, aqui eu tenho o menos B e o 2A. Como o A é negativo, duas vezes um número negativo vai causar um número negativo. Menos com menos vira mais. Então, vai ter um positivo aqui e o B aqui. Só que este resultado tem que dar um valor menor que zero. Se eu tenho um sinal de positivo e o B aqui, para isso formar um valor negativo, o B deve ser negativo. Mais com menos dá menos. Tudo bem? Então, nós acabamos de concluir que o B é negativo. Maravilha, pessoal. Nós acabamos de descobrir aqui todos os sinais de todos os coeficientes de H de X. Beleza? Então, nós vamos apagar aqui. Maravilha. Vamos agora analisar G de X. Quem é G de X? G de X é DX quadrado mais EX mais F. Tudo bem? Quando você olha para o gráfico de G de X, o que você já vê logo de cara? Que a concavidade está voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, significa que o coeficiente de X quadrado é positivo. Então, nós já concluímos que o D é maior que zero. Beleza? O que mais? Lembra lá. A função, a parábola cruza o eixo Y na parte positiva dele. Então, lembra que aonde há o cruzamento entre a parábola e o eixo Y é o termo independente da função. Logo, F é maior que zero. Falta encontrar o E. O E é o análogo ao B aqui. Então, vamos de novo analisar pelo X do vértice. O X do vértice está aqui. O vértice está aqui. Então, o X do vértice é positivo. Então, o X do vértice é maior que zero. Como calcula o X do vértice? Menos B sobre A. No caso aqui, vai ser menos E sobre D. O D, pessoal, é positivo. Então, aqui embaixo nós estaremos com um sinal positivo. Nós temos o negativo aqui da fórmula e o E. Menos com mais, galera, vai dar menos. Então, a divisão entre menos com mais dá menos. E este cara aqui tem que ser maior que zero. Se eu tenho um sinal de menos multiplicando um valor e isso dá positivo, maior que zero, é porque este cara também deve ser negativo. Então, portanto, E é menor que zero. Beleza? Então, nós vamos apagar aqui para agora, de fato, responder as nossas alternativas. Beleza? Alternativa A. B vezes F é necessariamente menor que menos E sobre 2D. Vamos analisar o sinal, pessoal? O B é um valor negativo. Nós vamos multiplicar por F, que é um valor positivo. Menor que, tem um menos aqui na frente, que ele deu, multiplicado por E. E é um número negativo. E tudo isso está dividindo por 2D. Só que D é positivo, então duas vezes um número positivo vai dar positivo. Galera, menos vezes mais resulta em menos. E ele está falando que esse número negativo vai ser menor que menos vezes menos, que dá mais, dividido por mais, que dá mais. Pessoal, um número negativo sempre é menor do que um número positivo? Sim. Então, é essa a resposta. Alternativa A. Tudo bem? Vamos analisar as outras, tá? Vamos analisar as outras para estudar. Então, vamos para a alternativa B. Por que ela vai ser falsa? Vamos lá. Ele está dizendo que o E quadrado é necessariamente diferente de 4DF. Pessoal, o valor E é um valor negativo. Então, nós teremos aqui um valor negativo, que está elevado ao quadrado. Ele está dizendo que isso vai ser obrigatoriamente diferente de 4, que multiplica D, que é um número positivo, vezes F, que também é um número positivo. Pessoal, o número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. E ele está dizendo que isso é diferente de um número que também vai dar positivo. Pessoal, há possibilidades disso acontecer? Sim. Só não teria como se ele falasse o seguinte, ó. É... Um negativo necessariamente é diferente de um positivo. Aí sim. Agora, um positivo é necessariamente diferente de outro positivo? Não. Se fosse um negativo, beleza. Não importa o valor. Eu não sei quem é o valor. Mas aí se desse negativo diferente de positivo, é óbvio que vai ser diferente. Aqui deu dois números positivos. Isso pode acontecer. Por exemplo, se o E valer 2 ficaria 4, diferente de o D valer 1F1. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Então, não é necessariamente. Se aqui nós encontrássemos negativo diferente de positivo, aí sim essa alternativa estaria correta. Mas não. Não é isso que ele está nos dizendo. Então, a alternativa B, de fato, é falsa. Beleza? Vou apagar aqui a afirmação A, tá? Vamos para C agora analisar. Então, vamos lá. Alternativa C. A multiplicado por D, necessariamente, é maior que F menos E. Pessoal, o número A é um número negativo, que eu vou multiplicar por D, que é um número positivo. E isso é maior que o número F, que é um número positivo, menos o valor E, que é um valor negativo. Pessoal, positivo vezes negativo vai me dar um número negativo. Mais. Aqui, menos com menos dá mais. Então, vai ficar um sinal positivo somando com outro número positivo. Obviamente que isso vai dar positivo. Como é que um número negativo vai dar maior que um número positivo? Isso nunca vai acontecer. Não é nem necessariamente. Não tem possibilidade alguma. Então, não é a alternativa C. E, finalmente, a alternativa D. Ele está colocando o menos aqui na frente. B quadrado menos 4AC dividido por 4A. B quadrado. Pessoal, o B é negativo. elevado ao quadrado vai dar positivo. Menos 4, que multiplica. A vezes C. É um número negativo multiplicado por um positivo. Então, aqui vai ficar negativo. Dividido por 4A. 4 vezes um número negativo me dá negativo. Então, vai ficar menos. Aqui vai dar um número positivo. Menos com menos é positivo. Dividido por um número negativo. positivo com positivo, somando, é positivo. Dividido por negativo, dá negativo. Então, vai ficar negativo que multiplica um número negativo. Isso dá positivo. Ele está dizendo que é negativo. Então, está errado. A alternativa D, de fato, é a A. A nossa alternativa correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mestre, essa questão seria sobre saber mais conceitos de função do que calcular. Sim. Exatamente. Tranquilo? Exatamente. Sim, também. É, aqui seria o Y do vértice. Certo? O Y do vértice. Beleza? Também você poderia analisar assim. Tudo bem? Bom, galera, vamos para a próxima questão, então. Que é uma questão de princípio fundamental da contagem. Na IPCAR é cobrado essa matéria. Por mais que seja uma matéria de ensino médio, a IPCAR resolveu colocar no edital. Não sei porquê, mas colocaram. Tudo bem? Vamos lá. No contexto atual, a máscara deve fazer parte do nosso vestuário. Usuários desse item, de extrema necessidade individual e coletiva, buscam a produção caseira. E, para isso, existem vários modelos disponíveis com sugestões de materiais. Considere a confecção de máscaras caseiras seguindo os modelos das figuras a seguir, bem como as especificações de materiais para cada uma de suas partes. Com as especificações indicadas acima, a quantidade de máscaras diferentes que se pode confeccionar é igual a quanto? Pessoal, a máscara é composta aqui de elástico, lado interno e lado externo. Tudo bem? O que acontece aqui, pessoal? Quantos elásticos... Quantos elásticos... são possíveis? Pessoal, os elásticos, ele tem tipos e cores. Então, o elástico é composto por tipo e ele é composto por cor. Quantos tipos de elástico eu posso ter? Roliço ou chato? Então, eu tenho dois tipos. Quantas cores? Vermelho, preto e branco. Então, eu tenho aqui três cores. Eu multiplico esses dois, eu terei seis elásticos. Eu terei seis elásticos diferentes para fazer. Isso vai entrar lá na minha composição da máscara. Depois, tem lado interno. Lado interno. Nesse caso aqui, pessoal, é direto a quantidade. São dois tipos. Proteção antiviral, sem proteção antiviral. Então, eu tenho dois tipos de lados internos. Tudo bem? E o lado externo é a mesma analogia do primeiro. O lado externo é composto de quê? Tipos de tecido, algodão, tricoline, sei lá como eu falo isso, tricoline, e tem os padrões, lisos e estampados. Então, nós temos aqui tipos e nós temos aqui os padrões. Os padrões. Então, quantos tipos nós temos? Três. Quantos padrões nós temos? Dois. Liso, estampado e tipos, algodão, tricoline, tricoline, sei lá como fala isso, TNT. Então, nós temos seis tipos de lado externo. Pessoal, a máscara, a máscara, ela é composta de elástico, lado interno, lado externo. Então, elástico, lado interno, lado externo. Quantos tipos possíveis de elástico? Seis. Quantos tipos possíveis de lado interno? Dois. Quantos tipos possíveis de lado externo? Seis. Multiplica tudo, nós teremos a quantidade de máscaras possíveis. Seis vezes dois, doze. Doze vezes seis, setenta e dois. Então, nós temos setenta e duas máscaras possíveis, tendo essas possibilidades aí. Então, alternativa D. Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá, então, pessoal. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa aqui, galera, é uma questão tranquila também. É uma questão de inequação. Beleza? É uma questão de inequação. Tá? Vamos lá. Sejam S1 e S2 os conjuntos soluções das equações 1, 2, respectivamente, dos valores apresentados nas opções abaixo. O único que pertence a S1 e S2 é? Vamos lá, galera. Vamos resolver a questão aqui, a inequação S1, que é o conjunto solução. Vamos achar esse conjunto. x sobre 2 menos x mais 1 dividido por 3. E a dica que eu dou em inequação é deixar zero de um lado. Isso facilita muito. Passa para lá. Menos 5x sobre 6. Tudo isso vai ser maior que zero. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso MMC. Qual é o MMC entre 6, 3 e 2? É o próprio 6. 6 dividido por 2 é 3. Multiplicado por x, 3x. 6 dividido por 3 é 2. E temos um sinal negativo aqui na frente. Então, vai ficar menos 2 que multiplica x mais 1. 6 dividido por 6 é 1 vezes menos 5x é menos 5x e tudo isso maior que zero. Vamos aplicar a distributiva. 3x menos 2x menos 2 vezes 1 dá menos 2 menos 5x dividido por 6. Tudo isso maior que zero. Beleza? 3x menos 2x dá x. x menos 5x dá menos 4x menos 2 dividido por 6 maior que zero. Pessoal, o que está acontecendo aqui? O 6 é um número positivo. Ele é um número positivo. Então, eu vou analisar só de cima que vai ter que ser um número positivo. Tudo bem? Ou, se você preferir, você pode fazer o seguinte. Você pode escrever esse cara nesse formato. você separa aqui as frações, tá? E você pode analisar assim. Beleza? Tranquilo? Ou também uma terceira forma é a seguinte. Como você sabe que o 6 é positivo, você tem certeza disso? Porque se tivesse uma variável aqui embaixo, você teria aqui uma inequação quociente. E aí você não pode sair passando multiplicando para o outro lado, não. Isso aqui não é uma equação, uma inequação. Mas, nesse caso aqui, galera, nesse caso aqui, nós sabemos que é um número positivo. Então, você passa para cá, não vai ter problema nenhum com o sinal de desigualdade. Então, se você quiser passar multiplicando, vai dar zero. Você vai chegar nessa situação aqui. Beleza? Maravilha! Vamos resolver, tá? Como que eu gosto aqui de fazer? Nesse caso, eu vou multiplicar tudo por menos 1 e vai ficar 4x mais 2 e inverte o sinal porque eu estou multiplicando por um número negativo. Passo o menos 2 para lá, 4x é menor que menos 2. Passo 4 dividindo, x é menor que menos meio. Então, já cheguei aqui no conjunto solução da nossa primeira inequação. Beleza? Vamos para a segunda agora. vamos encontrar s2. Pessoal, faz a distributiva aqui. 3x menos 7 que multiplica x dá menos 7x. Menos 7 que multiplica menos 4 vai dar mais 28. Menor ou igual a 31. Beleza? 3x menos x dá menos 4x. Menor ou igual, passo 28 para lá. 31 menos 28. Menos 4x menor ou igual, 31 menos 28, pessoal. 31 menos 28 vai dar 3. Beleza? Multiplica tudo por menos 1. Vai inverter o sinal. Passa o 4 dividindo. x é maior ou igual a menos 3 quartos. Beleza, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui? A solução 1 e 2 foram calculadas. O que ele quer, pessoal? O que ele quer aqui na pergunta? Vamos lá. Dos valores apresentados nas opções abaixo, o único que pertence a s1 e s2 é... Vamos lá, pessoal. O nosso s1 está aqui, menor que menos meio. Beleza? Meio, pessoal, é 0,5. Então, aqui é menos 0,5. 3 quartos é menos 0,75. Então, é menor aqui. Então, menos 0,75, que é o famoso 3 quartos. E é maior. Então, aqui é o 1, aqui é o 2. Quando eu faço a intersecção dos dois, ou seja, os valores que estão, que pertencem a ambos conjuntos, nós teremos que vai de menos 3 quartos até menos meio. Tudo bem? Está aqui. Quais desses valores pertencem a esse intervalo? Vamos lá, pessoal. Lembrando, né? Se você quiser, esse é menos 0,75. Aqui é menos 0,5. Beleza? Quando a gente pegar o menos 3 oitavos, aonde vai estar isso, pessoal? O 3 oitavos, ele vai ser o seguinte. Ele é esse cara aqui, multiplicado por meio, né? Então, é metade desse cara. Tá? Só que olha o número que vai dar. Se eu pegar 3 e dividir por 8, vai dar 8 vezes 3, 24. Beleza? Então, vai sobrar 6. Maravilha. 8 vezes quanto aqui, pessoal? 8 vezes 7, que dá 56. Então, vai dar menos 0,375. Pessoal, o menos 0,375, ele está à direita do menos meio. Porque ele é maior. Ele é maior. Cuidado com o valor negativo. Ah, professor, mas 0,5 é maior que 0,375. Sim, positivo. Negativo, não. Negativo inverte a coisa. Então, é um número que está à direita aqui, não está nesse intervalo. Então, não é a alternativa A. Tudo bem? A alternativa B, pessoal, menos meio. Não, galera. Por que não? Porque aqui está aberto. Está aberto. Lembra? Não vai ter como interceptar. Então, o menos meio não está incluso. Então, não é a alternativa B. E a alternativa C? Vamos ver quanto dá menos 5 oitavos. Vamos dividir. Coloca um 0 aqui. 8 vezes 6. Dá 48. 8, 8 vezes 2, 16, sobra 4. Vai dar menos 0,625. Pessoal, é essa a resposta, né? Menos 0,625 é maior que menos 0,75, porém é menor que menos 0,5. Então, a resposta seria a alternativa C. Beleza? Na D, se você fizer o mesmo cálculo, você vai ver que está fora também. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí ou não? Maravilha. Todo mundo entendeu essa questão? Tranquilo aí. João Kesca. Esse Caio foi obrigado pelos pais a estudar desde os 5 anos de idade. É, é melhor que ele... Não foi isso a situação, né? Porque eu conheço a família do Caio. E mesmo que fosse, era bem melhor, né? Do que teu pai que te obrigou a ser trouxa, né? Porra, para de falar merda na internet, cara. Vai se fuder. Pô, meu. Não vou deixar falar mal de ninguém aqui, não, tá? Já vi que vieram falar mal... Zoar o Chucruti. O Chucruti é meu amigo, cara. Fica zoando o cara aí. Vai se fuder também você aí, ô. Quem falou aí tal de não sei quem história. Eu vi lá. Eu não ia falar nada, né? Mas já deu a deixa. Vai pro inferno, cara. Pô, bando de ridículo. Vira homem, porra. Sua juventude de bosta. Vira homem. Precisa ser homem pra entrar na carreira militar. Eu, hein? Se fuder. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Na figura abaixo, ABCD e PQRS são dois quadrados cujos centros coincidem no ponto O. Beleza? Galera, é uma questão de geometria plana aqui. Aí, Picar gosta muito de geometria plana, tá? Gosta muito de geometria plana. Beleza? E aí, ele deu essa figura aí, ó. Ele deu essa figura aí. Vamos analisar essa figura pra responder o que ele tá pedindo. Tá? Se PT mede um centímetro, então, a área do círculo de centro O inscrito nesses quadrados em centímetro quadrado é igual a? Vamos lá, então. Na figura abaixo, ABCD e PQRS são dois quadrados. Então, nós já sabemos que são quadrados, ou seja, todos os lados são iguais. E aí, ele diz que PT mede 1. Beleza? E ele quer a área do círculo. Pessoal, o círculo, ele vai ter um raio aqui, ó. Ele vai ter um raio aqui. Esse cara, eu vou chamar de R e eu vou tentar descobrir ele. Tudo bem? Pessoal, o que que está acontecendo aqui, galera? Esse segmento QO, né? Por quê? Vamos lá. O segmento PO, eu vou desenhar aqui o triângulo que tá formando, tá? Ó, o segmento PO, ele vai valer R mais 1. E o segmento OQ é a outra diagonal, a metade da diagonal do quadradão, PQRS. Então, ele é um triângulo retângulo isósceles aqui, ó. Que também vai valer R mais 1. E aqui nós temos o segmento PQ, que é o lado do quadrado, pessoal. É o lado do quadrado. Vamos aplicar Pitágoras? Na verdade, aqui, né? É a diagonal de um outro quadrado, né? Seria. Então, este lado aqui, esse L, se você aplicar Pitágoras ou pensar nisso que eu te disse, que aqui vai ser uma diagonal de quadrado, você vai chegar que é R mais 1 raiz de 2. Tudo bem? Porque diagonal de quadrado é o lado raiz de 2. Maravilha ou não, pessoal? Se você fizer Pitágoras, você vai chegar na mesma coisa também. Beleza? Maravilha. Aí, o que acontece, pessoal? Se você pegar a diagonal toda aqui, ó. A diagonal toda vai ser R mais 1, R mais 1. Isso daqui, se eu somar, vai dar 2R mais 2. Que se eu pegar o lado, o L, o lado do quadrado, e multiplicar pela raiz de 2, a gente chega aqui. L raiz de 2 é a diagonal do quadrado. Então, quem é o L? Passa o raiz de 2, ó. Vou colocar o 2 em evidência aqui. Vai ficar 2 que multiplica R mais 1, dividido pela raiz de 2. E aí, eu vou racionalizar. Aliás, nem vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se, racionalizando, vai dar certo. Vamos ver. É o L raiz de 2. Eu preciso descobrir o R. Putz, mas aqui vai cancelar. Chegar na mesma coisa aqui? Não, vai chegar na mesma coisa. Eu tenho que partir para outro lado agora, pessoal. Temos que partir para outro lado. Beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer outra coisa aqui. Tá? O lado... Eu vou fazer diferente. Eu não vou usar essa parte aqui, não, tá? Eu enxerguei outra coisa. Vamos lá. O lado do quadrado, bem mais fácil. Esse R, eu vou traçar aqui no ponto de tangência. Nesses dois pontos. E aí você chega o seguinte, né? Que o lado do quadrado é 2R, na verdade, tá? Então, este L, nós vamos substituir por 2R. Tudo bem? Matou a questão. Certo? Vamos fazer a distributiva? R raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Passa para lá. Então, 2R menos R raiz de 2 é igual a raiz de 2. Coloco o R em evidência. 2R dividido por R dá 2. Menos R raiz de 2 por R vai dar menos raiz de 2. E aqui, finalmente, nós temos o nosso raio, que é o que a gente vai precisar. Então, vai raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Se você quiser racionalizar, pode. Tudo bem? Vamos racionalizar? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né? 2 mais raiz de 2 dividido por 2 mais raiz de 2. Então, vamos ter aí que o raio é igual a 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E embaixo, nós temos uma diferença de quadrados. 2 ao quadrado é 4 menos raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 mais 2 dividido por 2. Coloco o 2 em evidência ali em cima, que daria essa conta, né? 2 raiz de 2 por 2 dá raiz de 2. 2 por 2 é 1. dividido por 2. O 2 simplifica. Finalmente, nós temos o raio, que é raiz de 2 mais 1. O que ele pede, pessoal? Ele pede a área do círculo. Como é que calcula a área de círculo? πr quadrado. Mas quem quer o r? Raiz de 2 mais 1. Vamos desenvolver. Então, vai ficar o pique multiplica. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro. Pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fazendo as continhas ali dentro. 2 mais 1 é 3. Mais o 2 raiz de 2. Tem resposta? Então, centímetros quadrados, né? Temos aí a resposta na alternativa C. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí ou não? Beleza? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Tranquilidade aí, pessoal? Galera, vou pedir a todos aí para deixar o like. Quem puder deixar o like aí na live. Tá? 55 pessoas aí. Deixem o like. Beleza? Quem puder aí. Vamos lá, então, pessoal. Para a próxima questão. Agora é uma questão de regra de 3 composta. Aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico um método bom para fazer regra de 3 composta. Beleza? Tem um método bom aqui para se fazer regra de 3 composta. Maravilha. E eu vou fazer por este método. Eu vou fazer por este método. Beleza? Eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Vamos lá. Uma obra será realizada nas imediações da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Inicialmente, a empresa contratada fez uma planilha com a previsão de todos os gastos com a execução dessa obra. Assim, a empresa planejou executar o previsto em 16 dias com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista para a obra. Beleza? Então, houve aí um problema no meio do caminho. Tudo bem? Vamos lá. A empresa, então, replanejou a execução e dobrou o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa obra ficará pronta em dias será igual a... Vamos lá. Galera, o que está acontecendo aqui? Existia um previsto para se completar em 16 dias uma obra. Beleza? Olha o que aconteceria. 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Pessoal, tem uma fórmula de física que é velocidade igual espaço pelo tempo. Isso daqui tem tudo a ver... Tem tudo a ver com a parte de regras de três composta. Beleza? Tem tudo a ver. Nossa, mas como? Vou te mostrar. Vou te mostrar. 25 operários. Cada operário tem uma velocidade de trabalho. Se eu tenho 25, são 25 vezes a velocidade. 25 vezes a velocidade. O espaço é a obra que vai ser feita. Então, deixa aí como E. E o tempo? 16 dias trabalhando 6 horas por dia. Então, é 16 vezes 6. Quanto dá isso? 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1 é 6. Com 3, 9. São 96. 96 horas. Esse é o tempo. Tá? Então, 25 operários vão fazer uma obra em 96 horas. 8 horas. Tranquilo? 8 horas. Tranquilo? Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista. Pessoal, este triplo da dificuldade entra no terreno. Então, vai ser multiplicado o espaço por 3. A empresa, então, replanejou a execução e dobrou o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. Então, era 25, agora vão ser 50 vezes a velocidade, porque serão 50 operários, para fazer a mesma obra. Só que essa obra tem o triplo da dificuldade prevista. Então, vai ser 3 vezes E. Dividido por, pelo tempo. Se for cumprido esse novo planejamento, então, o prazo que essa obra ficará pronta é em dias. Então, eu tenho que pegar quantos dias de 8 horas. Esse é o tempo. D vezes 8. E agora, você trabalha com essas duas equações para achar o D. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Isola o E aqui. E é igual a 25 vezes V, vezes 96. Substitui esse E, substitui esse E aqui. Então, vai ficar 50V é igual a 3E. Quem é E? 25V vezes 96, dividido por 8, vezes o número de dias. Olha o que vai acontecer, pessoal. Simplifica V com V. 50 por 25 vai dar 2. O 2 com o 96 vai dar 48. O 48 com o 8 dá 6. E aí, só vai sobrar o quê? 1 é igual a 3 vezes 6, dividido por D. Passo D multiplicando. 3 vezes C é 18. Acabamos com a questão. Na minha opinião, esse método é muito melhor do que o método da tabela. Então, ativa C. Todo mundo entendeu aí o método, pessoal? Todo mundo entendeu? Cara, pelo método normal, eu me confundo. Eu mesmo me confundo. Sendo sincero para você, eu não vou fazer porque eu acho que eu vou me confundir. A gente pode tentar. É o método da tabela. Eu não garanto o que eu vou fazer porque eu estou muito mais acostumado a fazer assim. O da tabela, você colocava lá, né? Operários. Horas por dia. Dias. E o trabalho, né? Era uma coisa assim, não era? Aí tinha lá as situações, né? 25 operários vão trabalhar 6 horas por dia, 16 dias para fazer um trabalho E. Aí, 50 vão trabalhar 8 horas por dia. quantos dias fazendo 3 E? Aí você pega o X, coloca o 16 e vai multiplicando. Exatamente, Gabi. Eu me confundo na hora de ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Pois é. Essa forma, você não precisa se preocupar. Essa aqui, sim. Olha que porcaria. 25 operários demoram 16 dias. 50 vão demorar menos. Aí você coloca lá, 25 por 50. Vamos ver se vai bater. Trabalhando 6 horas por dia, eles levam 16 dias. Trabalhando mais horas por dia, eles vão levar menos dias. Eu interpretaria assim. Eu interpretaria assim. E aí já acho que já daria errado. Porque aí ficaria 6 oitavos. Vamos ver. Um terreno com dificuldade E vai levar 16 dias. Com 3 vezes E vai levar mais. Colocaria assim. Vamos ver se daria certo aqui nesse caso. Mas eu sempre erro assim. Ó, daria meio. 3. Aqui até deu certo. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Mas eu não recomendo. Eu não gosto de fazer assim. Várias vezes, várias vezes, eu erro quando faço assim. Então, eu não faço. Principalmente em exercícios mais difíceis. Pessoal, eu não vou passar o método aqui de novo. Mas eu recomendo. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico esse método. Tá? Aqui no canal tem um vídeo que eu explico esse método. É só você depois procurar aqui no canal. Regra de 3 composta. Você vai achar o vídeo. Tá? E lá eu dou uma aulinha sobre isso. Tá bom? Vai ser melhor pra você entender do que eu explicar novamente aqui. Tudo bem? Então, eu recomendo vocês a isso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais uma aí. Pegar a questão. Vamos lá. Essa é uma questão da prova de 2011. Olha o que está dizendo aqui. Sabendo que y é igual a 2010² vezes 2000, menos 2000 vezes 1990², 1990, o valor de y dividido por 10⁷ é igual a quanto? Pessoal, fiquem atentos a esse tipo de exercício. Não é coincidência que tenha 2000, 2010, 1990. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Vamos lá. Este 2000, este 2000, se você olhar o 2010 e o 1990, tem uma relação direta aí. do 2000 para o 2010, somou 10. Do 1990 para o 2000, o 2000, ele tira 10. Como é que você trabalha com esse tipo de questão? Pega esse número intermediário e chama de x. Por quê? O 2010 é o valor x mais 10. E o valor 1990 é x menos 10. E aí vamos ver se essa tentativa vai dar certo. Se ela não der, a gente tenta outra coisa. Tudo bem? Como é que vai ficar, então? Vai ficar y é igual 2010 é x mais 10 ao quadrado vezes o 2000 que é x. Menos 2000 que é x que multiplica x menos 10 ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Perceba que o x é fator comum. Vamos colocar em evidência? x em evidência. esse cara dividido por esse vai dar x mais 10 ao quadrado. Este cara dividido por esse vai dar menos x menos 10 ao quadrado. Galera, nós temos aqui uma diferença de quadrados. O que é a diferença de quadrados? a² menos b² é a mesma coisa que a mais b que multiplica a menos b. quem é o a aqui? O a é esse cara e o b é este cara aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer esse produto notável. x que multiplica a que é o x mais 10 mais b que é o x menos 10 vezes a que é x mais 10 menos b vai dar menos x mais 10 trocando o sinal. Quanto vai dar isso, então, pessoal? Cancelo 10 aqui vai dar 2x aqui cancela o x 10 mais 10 é 20. Então, nós teremos aqui o seguinte, ó 2 vezes 20 é 40 vezes x x dá 40x quadrado. Beleza, pessoal? E aí, ele quer este y que é 40 vezes x quadrado só que o x é 2.000 dividido por 10 a sétima. Galera, 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 1.000 só que 1.000 é 10 ao cubo. Propriedade de potência. Potência de um produto você distribui. Então, vai ficar 40 que multiplica 2 ao quadrado é 4. 10 ao cubo ao quadrado multiplica as potências dá 10 à sexta. Pessoal, o 40 é 4 vezes 10. Então, vamos lá. 4 vezes 4 é 16. 10 vezes 10 à sexta dá 10 à sétima. Propriedade de potência. Multiplicação de mesma base mantém a base soma as potências. Aqui, quando não tem nada, é 1. Olha o que acontece com o 10 à sétima, pessoal. 10 à sétima é simplificado e aqui nós temos a resposta final 16. Alternativa B. Tudo certo aí, pessoal? Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Quero ouvir de vocês aí. Estou mandando mensagem aqui para o Teixeira agora, galera, porque ele vai entrar com o inglês aí. Beleza? Esperando ele chegar. Pessoal, é o seguinte. Como é que vai ficar aqui? Ah, ele está aqui já. Como é que vai ficar aqui a nossa sequência, galera? Deixa eu trocar a câmera agora de lugar aqui. O Teixeira agora vai entrar com o inglês. Depois vai vir o Caio Tempone com questões inéditas de inglês, de inglês não, desculpa, de matemática. E depois vem o Teixeira, o Siqueira aí com o português. Vou colocar o nosso querido Matheus Teixeira aí que lançou a brava do Calvão. Não é não? É o carecão, porra. Esse é o carecão. O carecão, porra. Porra de Calvão. Que esse filho da puta. Calvão, que é um merda de Calvão. Calvão, caralho. Você está assistindo essa merda aqui, você não vai ser aprovado, você fica com essas merdas não, hein? De Calvão, hein? Jovem dinâmico, que neva o cabelo, que mete o calvão. Parou com essa porra aí. Porra. Acabou com essa porra aí, velho. Acabou. Fala aí, Teixeira, o que está faltando para esses caras aí, ó? Crucifixo, jejum e terça. Bonito pra caralho o Crucifixo, hein? É top, mano. Bonito pra caralho, irmão. Parabéns. Isso aí é... Muito bonito. Isso aí é contra toda a juventude dinâmica, rumo à salvação da juventude dinâmica aí. Estão mandando o Bickman pintar o cabelo aí, ó. Ah, o Bickman, cara. Pra quem não sabe, o Bickman, ele fez uma promessa, cara. Ele não corta o cabelo. Ele falou que você vai cortar o cabelo quando passar na Epicard. O cabelo dele está enorme. Se você não passar na Epicard agora é domingo, cara. Você vai deixar... Meu, não sei. Tá fudido, cara. Ô, Bickman, raspa essa porra pra ir fazer a prova, velho. É, raspa pra fazer a prova. Os caras vão tirar com você lá, velho. Pô, meu. Bonde do carecão, cara. É isso aí. Hashtag careca aí. É o bom do carecão sem freio, tá ligado? Carecão sem freio. Cara, uma camisa branca e um jeans iria ser cotona. Pois é. Bom, Teixeirão, compartilha a tela aí que eu sei que você está corrido hoje. Vamos meter bronca aí. Pode ir de Juliette pra prova? Pode sim. Vai em firme. Com certeza. Recomendo, hein? Recomendo, hein? Recomendo. Vai, faça isso e vai lá aparecer na sala assim que vai ser bonito o negócio. Tá bom? Teixeirão, vou deixar você aí à vontade, tá? Manda bala aí, meu querido. Valeu. E aí, seus bonitos? Boa noite. Quem não é educado dá boa noite. Quem é educado fala boa noite, mestre. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Presta atenção aqui em mim. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em inglês. E o que que eu quero trabalhar com você hoje? O que que eu quero ensinar pra você hoje? A prova de inglês da Epicard é uma sereia. Quem já viu um filme de sereia? Quem já viu aí o filme da Barbie sereia? Quem já viu o filme da Pequena Sereia? Quem já viu Piratas do Caribe? Sabe que o que que a sereia faz com a gente? O navegante tá lá no meio do mar escuro à noite cansado triste a sereia canta uma música linda a sereia tem uma cara bonita pra caramba o marinheiro vai atrás e aí sabe o que acontece com ele? Ele morre ele é seduzido e levado pra baixo do fundo do mar ela mata ele afogado e come mas não come do jeito bom não come do jeito ruim come literalmente pois é é isso que a sereia faz com a gente a prova de inglês da EPK é a mesma coisa é a mesma coisa é uma sereia por quê? só que no sentido ao contrário você vê esse texto enorme aqui olha só eu botei o texto aqui né esse aqui tudo é da prova do ano passado tá você sempre tem um texto enorme textos muito parecidos com os da prova da AFA prova da AFA sempre tem aquela aquela textualidade enorme né a última prova agora trouxe uns textos assim bem bizarros teve gráfico teve coisa teve um monte de um monte de conteúdo exige muita textualidade de você exige muita interpretação de você só que a prova da EPK você vê esse texto enorme e quantas questões são de interpretação de texto de fato na AFA quase todas são de interpretação de texto das 16 questões umas 10 vão ser de interpretação na AFA umas 3 vão ser de interpretação sem brincadeira se você não lê nada na EPK nada absolutamente nada eu vou mostrar pra você isso aqui eu vou provar eu vou provar pra você eu não tô falando só na boca pra fora eu garanto pra você que se você não ler nada do texto você consegue garantir pelo menos 12 acertos eu vou fazer 10 questões com vocês aqui e as 10 questões não vão precisar em nada do texto nada você consegue fazer a prova da EPK e acertar pelo menos umas 12 questões sem ler uma linha sequer do texto agora você deve conseguir ler o texto meu amigo é óbvio é óbvio por que que eu digo isso pra você porque o ideal é que você gabarite nós queremos o gabarito quem é meu aluno no TM quer o gabarito aluno meu não se contenta com mediocridade aluno meu quer mais você quer o gabarito se você quer o gabarito o que que você tem que fazer você tem que conseguir ler o texto e ler o texto é uma coisa que te ajuda muito ter essa capacidade textual em alto nível é uma coisa que te ajuda muito mas você vai ser estratégico lembra o que o professor Siqueira falou lá no início que você tem que ter tática de prova que você tem que saber fazer a prova pois é eu digo a mesma coisa pra você você tem que saber fazer a prova principalmente a prova de inglês você tem que saber fazer tem como não se você não saber fazer prova você vai ficar eu tenho muitos alunos que fizeram isso e tomaram esporro e se você tá assistindo isso aqui e fizer isso você vai tomar esporro você vai tomar esporro olha só você não pode começar a prova gastando 30 minutos tentando ler esse texto aqui sabe por que? em 30 minutos você faz 10 ou 12 questões então qual é a primeira coisa que você vai fazer na prova de inglês? você vai fazer primeiro as questões que não precisam do texto como as questões que nós vamos fazer aqui e você não vai demorar nem 30 minutos se você fizê-las do jeito certo você tem que fazer do jeito certo ok? você vai fazer todas essas questões do jeito certo qual é o jeito certo? o jeito que eu vou mostrar aqui pra você papum bateu o olho já pensa em como fazer você tem que ter uma técnica de resolução é isso que eu vou ensinar pra você hoje ok? então vamos lá começando primeiro só vou corrigir uma coisa aqui ó o Bikman falou ali ó que é muita gramática não é gramática Bikman tá errado a grande grande maioria dessas questões aqui são de vocabulário então o que que você tem que treinar muito pra EPICAR? leitura quer ir bem lá EPICAR? leitura a grande maioria das questões são de vocabulário tem óbvio né tem conteúdo de gramática aqui também mas o conteúdo de gramática exige o conhecimento vocabular então o que que a aeronáutica quer de você? que vai ser aluno da EPICAR e depois vai ser cadete na AFU a aeronáutica quer que você saiba o inglês de verdade você tem que saber as palavras em inglês você tem que ter vocabulário mestre aonde que eu adquiro vocabulário? você adquire vocabulário lendo notícias ó tem um site né já é famoso entre vocês News and Level o News and Level apresenta as notícias por ordem de dificuldade ele coloca os conteúdos em forma de dificuldade então tem nível 1 nível 2 nível 3 outra coisa que vai te dar vocabulário muito bom fazer a tradução de textos por exemplo no módulo de interpretação de texto do TM você tem várias provas de que são puramente assim interpretação de texto e vocabulário você tem várias provas desse tipo que são corrigidas ao vivo por mim normalmente o que que eu falo pra você ao vivo não né eu gravei mas o que que eu falo pra vocês no início de cada aula para dá um pause aqui vai lá no PDF traduz esse texto traduzir o texto te dá muito vocabulário o que mais que dá vocabulário aplicativos pô o Duolingo cara o Duolingo dá muito vocabulário o Duolingo a pessoa as vezes fica zoando ah pô o Duolingo o Duolingo é muito bom besta é quem não usa o Duolingo é muito bom o Duolingo ajuda pra caramba você a aprender aí tem uns besta você que fala aí eu acho que o Duolingo é muito básico entendeu porque eu abro lá e só tem conteúdo básico ô fodão você que é fodão você que não precisa de conteúdo básico sabe o que que você tem que fazer é só você fazer o teste de nível que tem lá no Duolingo você vai fazer o teste de nível e ele vai dizer qual é o seu nível e vai te dar exercícios do seu nível não vai ficar dando exercício lá Apple Apple and Apple and Apple não vai ficar te dando exercício assim é só você fazer o teste de nível você vai receber exercícios mais difíceis pronto não é tão difícil assim você tem que aprender a usar o aplicativo também pô aí a culpa não é culpa do aplicativo que você é burrão você não sabe usar entendeu é é bom filha da puta você que tem que me dizer se é bom aí ô o 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 vamos lá vamos começar a trabalhar aqui já dei dica demais vamos começar pela questão 1 vocês vão ver olha só eu não vou ler o texto eu vou direto para as questões e eu vou fazer todas elas sem recorrer ao texto uma única vez sequer 1 in the passage fortnight the most recent game in phenomenon the underlying phrase is an example of vamos lá a frase sublinhada the most recent é um exemplo de comparative conjunction superlative ou adverb ou seja comparativo conjunção superlativo ou adverb meus queridos por favor vamos lá de que que é essa questão aqui de comparativo superlativo o que que é a forma superlativa vamos começar dizendo o que ela não é comparativo e superlativo o comparativo compara dois ou mais elementos vamos pensar em português primeiro fica mais fácil para a gente olha só como é que a gente começa pensando comparativo a gente tem a Júlia é mais bonita do que a Joana isso aqui não é uma comparação Júlia é mais bonita eu não posso comparar a Júlia é menos bonita do que a Joana e eu não posso comparar a Júlia é tão bonita quanto a Joana posso ter esses três comparativos são os três graus possíveis de comparação a comparação de superioridade a comparação de inferioridade e a comparação de igualdade comparação é sempre assim tem esses três graus eu estou comparando duas pessoas beleza posso comparar com mais gente né eu posso comparar o Pedro é mais inteligente do que os demais alunos da sala o Pedro é menos inteligente do que os demais alunos da sala o Pedro é tão inteligente quanto os demais alunos da sala tá vendo comparativos respectivamente de superioridade inferioridade e igualdade beleza isso em inglês como é que fica da mesma forma só que em vez de escrever em português você vai escrever em inglês óbvio então como é que isso aqui fica em inglês olha só eu vou botar aqui pra gente Julia is more beautiful than Joanna Julia is less beautiful than Joanna Julia is as beautiful as Joanna mesma coisa aqui no resto ó poderia botar ó Pedro Pedro is more intelligent than his peers Pedro is less intelligent than his peers Pedro is as intelligent as his peers isso aqui é tudo comparação é a característica e eu quero aproveitar pra trabalhar uma coisa de vocabulário eu usei uma palavra que é muito comum no inglês você vai ver muito em textos peers que palavra é essa aqui em português seria pares o que quer dizer a gente não fala muito em português por exemplo eu não falo Pedro é mais inteligente do que seus pares mas quando eu digo isso eu tô querendo dizer daqueles que estão na mesma situação que ele ou seja os demais alunos da sala entendeu também são alunos junto com ele então isso aqui é muito comum no inglês pode anotar isso aí no seu caderninho que é muito comum tá muito comum de aparecer beleza agora nós temos aqui o comparativo falei do comparativo por que que eu falei do comparativo pra dizer o que o superlativo não é superlativo não é comparativo o superlativo é diferente disso aqui tudo então o que que ele é Matheus vamos pro superlativo no superlativo eu pego um elemento uma coisa um indivíduo um jogo um sei lá o que eu pego um e aí eu coloco ele num trono ou eu coloco ele no fundo do poço o superlativo é o seguinte Pedro é o aluno mais bonito da escola você tá vendo que não existe comparação aqui aqui eu elegi o Pedro entendeu ele foi eleito Pedro é o aluno mais bonito da escola acabou acabou irmão é isso ou Pedro é o pior aluno da escola ou Pedro é o menos rápido de todos os seus é o menos inteligente de todos os seus amigos isso aqui tudo é superlativo num caso esses aqui são de superioridade e esse aqui é de inferioridade peraí Matheus você tá falando que pior aluno é de superioridade? sim porque o pior o que é o pior? é o mais burro o pior aluno da escola é o mais burro então ele tem a superioridade de ser burro essa é a lógica da gramática como é que isso fica em inglês? em inglês eu vou botar Pedro is the most beautiful eu ia botar alumni eu ia botar um inglês latinizado que não é utilizado em lugar nenhum most beautiful student most handsome o correto pra homem é handsome pra mulher beautiful is the most handsome student the most handsome student pronto ou Pedro is the least intelligent student vamos facilitar the most alguma coisa é superioridade the least alguma coisa é inferioridade Matheus é sempre assim 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 como a comparação é sempre assim não por quê? porque se a palavra que você está falando for uma palavra monossilábica você vai usar uma forma um pouquinho mais comprimida mas não é o que a nossa questão está pedindo nossa questão é de uma palavra que não é monossilábica é recent recent então tem duas sílabas beleza? e aí nesse caso nós temos o uso de the most pelo que eu acabei de te mostrar the most é superlativo de superioridade portanto isso é superlative gabarito da 1 charlie tá bom? c de soldado beleza? c de soldado vamos ver o que que o Bickman falou aqui foi uma pergunta grande pra caralho mestre a gente sabe que more e less respectivamente mais e menos por causa do grau comparativo então algumas conjunções como furthermore e nevertheless eu poderia inferir um significado Bickman muito boa pergunta tá? muito boa pergunta cara show de bola você foi longe aí no conhecimento do inglês muito bem mesmo deixa eu agitar minha câmera que eu acho que ela tá meio baixa você foi bem aí no conhecimento do inglês de uma forma positiva o que que acontece o inglês é uma língua que do nosso ponto de vista que nós estamos falando português uma língua latina parece até uma língua mais pobre tá? porque o inglês ele tem a mania de formar muitas palavras pelo processo de justaposição e aglutinação então muitas das palavras que você tem em inglês elas são a junção de várias palavras entendeu? quando você vê isso aí isso aí faz sentido pode parecer até viagem pra algumas pessoas mas isso faz sentido sim por exemplo nevertheless vamos pensar em nevertheless que você usou aí como exemplo nevertheless vamos trabalhar bem essa palavrinha aqui vamos pegar o significado do dicionário de Cambridge para nevertheless pegar o significado completo eu sempre recomendo que você use o dicionário de Cambridge para fazer as suas pesquisas tá bom? ô mestre eu posso usar o google tradutor eu quero usar o google tradutor mestre não não usa o google tradutor não usa o dicionário de Cambridge não vai cair o dedo olha só nevertheless mesma coisa que nonetheless nonetheless fica ainda mais fácil de ver como é que é formada essa palavra você tem never mais the mais less não tá óbvio isso aqui never the less bom se eu lesse isso em português nunca o menos nunca o menos faria muito sentido em português é um um adversativo né no entanto todavia mas você vê que dentro do nosso significado moderno entenda essas palavras elas foram feitas de forma justa positiva lá no inglês arcaico entendeu lá na época medieval naquela época fazia sentido as palavras individualmente hoje pra gente talvez não façam mas você vai ver que existe um certo grau de sentido porque você tem aqui less less significa menos bom então se eu tô falando uma coisa menos eu tô diminuindo aqui né se eu tô diminuindo eu tô contrastando então eu tenho uma conotação negativa pra essa palavra se eu tivesse que ver talvez no inglês numa prova de inglês talvez eu vendo isso aqui isso aqui fosse o suficiente pra virar uma chave em mim e eu falava putz já sei a resposta intuitivamente entendeu assim como furthermore que é outra palavra que você falou aí furthermore pelo que como é que a gente forma né furthermore ou outra parecida com o nosso furthermore que é o moreover sinônimo moreover ambas possuem more dentro da estrutura delas o furthermore é further mais more furthermore já bate o significado arcaico se parece com o nosso significado atual further é alguma coisa que tá longe further é longe more é mais então se eu pensar longe mais mais longe indo mais longe significa além disso in addition more importantly é uma adição entendeu é um conectivo aí de adição então você tem necessariamente não necessariamente o significado vai ser o mesmo do inglês arcaico quando foram formadas essas essas palavras por esse processo de justaposição ou aglutinação mas você vai ter significados que lembram sim em alguns casos o significado vai ser bem óbvio olhando as duas palavras isoladamente então foi pego na sanha foi pego de calça riada ficou perdido pode fazer isso isso aqui é uma coisa que vai te ajudar sim tá bom ó o Igor falou Igor Bernardo sempre reparei isso desde pequeno enquanto jogava no Playstation 2 como não tinha tradução pegava na hora as palavras juntavam pra tentar entender alguma coisa isso aí faz sentido ó likewise otherwise sim mexe na hora da prova essas questões que caem como Beckman falou e você não sabe o significado isso que deve fazer é isso aqui que eu tô falando likewise o que que significa wise no inglês moderno wise significa sábio like significa gostar né ou parecer então eu vou ver todos os significados possíveis aqui de like que eu conheço parecer likewise vai ter esse significado exatamente parecer sabe parecer é uma coisa aparente entendeu de forma análoga likewise é de forma parecida de forma parecida porque likewise né ou otherwise duas palavras que você falou aí ó like mais wise other mais wise essas aqui eu sei do wise eu sei do inglês arcaico então eu posso te dizer wise vem da raiz saxônica da mesma raiz que nós temos hoje a palavra way way que pode ser significado como caminho jornada trilha e o que que significa likewise likewise significa de forma parecida parecidade o que que eu escrevi aqui parecida otherwise significa de outra forma entendeu então você vê que existe sim uma certa lógica tá a língua inglesa é legal nesse sentido sim beleza então vocês conseguem se safar às vezes olhando esses esses quesitos tá bom vamos logo pra próxima questão senão a gente vai ficar 10 horas só em linguística aqui vou copiar isso aqui porque eu odeio quando o enunciado fica numa folha e a questão fica na outra sabe tem que ficar voltando eu ficava com muita raiva em prova quando isso acontecia eu tava lá fazendo a prova de boa aí a questão fica uma numa folha outra na outra e fica voltando toda hora questão 2 então o que ele quer bisu aí pra você que entende muito pouco de inglês essas palavras significam em português é mais parecido com o significado de tá bom tem mais parecido com o significado de então toda vez que você vê essas palavras aí isso significa que a questão quer um sinônimo tá e eu vou mostrar pra vocês que dá pra você fazer essa questão aqui desse jeito que eu acabei de falar foi interessante isso aqui que a gente fez tá porque dá pra você fazer essa questão desse jeito que eu acabei de falar pra vocês entendendo um pouco mais da linguística mesmo isso aí a Gabi já pegou analisar o sim olha só vamos lá como é que a gente poderia vamos tentar dissecar essa palavra sim em inglês eu vou dissecar pelo que eu consigo ver logo de cara não vou fazer nada muito difícil bom primeira coisa que me chama atenção é o ly pessoal ly como vocês sabem muito bem é a mesma coisa do nosso sufixo mente característico de advérbio né primeira coisa que me chama atenção segunda coisa que me chama atenção nessa palavra aqui é o ing olha lá ing aqui ing é o equivalente do nosso nbo gerúndio e me sobra uma raiz na palavra o radical sim sim é uma palavra que parece sim já ouviu falar sims like sims like o que significa sims like sims like sims like significa parece parece com o pai dele ou posso usar logo no início sims like sims like you've earned a lot of money ou you've gained a lot of money o que eu digo com isso aqui parece que você ganhou bastante dinheiro ou então o rapaz tá lá conversando com a namorada e a namorada tá meio fria com ele sabe a namorada tá meio distante assim aí ele fala assim you seem like to be forgetting your love for me parece que você está esquecendo do seu amor por mim tá vendo então a partir do momento em que eu vejo o sim como o radical dessa palavra e eu vejo o ndo gerúndio o mente aqui então eu percebo que provavelmente isso aqui é um advérbio que foi feito com gerúndio simen simen é uma coisa que poderia pensar assim parecida uma coisa parecida não é uma coisa aparente então eu não tenho nem dúvida bravo apparently fui logo de cara não tenho dúvida mesmo que eu não conhecesse essa palavra aqui entendendo um pouco aqui do do vocabulário mesmo da língua inglesa entendendo a linguística um pouco da língua estudando as palavras eu consigo matar eu não preciso necessariamente conhecer essa forma aqui talvez eu não soubesse o que é simen mas olhando com um olhar um pouco mais atento com paciência com calma eu consigo fazer tá vendo então por isso que eu sou tão chato em relação aos meus alunos saberem de verdade do que a gente está falando eu não gosto nesse negócio de bizu olha oh bizu aqui oh bizu bizu cacete bizu cacete porque as provas militares estão cada vez mais difíceis lá em 2005 você ia cheio de bizu aí bizu bizu de não sei o que bizu de não sei o que lá e você passava entendeu porque porque as provas eram muito ridículas era só aplicação ali de uma coisa ou de outra hoje em dia isso requer um pouco mais ou você tem que saber fazer isso aqui que eu estou te mostrando ou você tem que aprender de verdade um pouco mais sobre a língua se aprofundar ler ler mais ter vocabulário ou você não vai passar se você não lê você não vai passar em inglês você não souber ler nada você não vai passar em inglês antigamente as questões tinham o enunciado em português agora nem isso e ali o que eu faço se a questão tem o enunciado em português o que eu faço eu sento e choro se eu não sei ler em inglês nada então o nível de exigência sobe quanto mais a concorrência sobe quanto mais a vida militar se torna atrativa para os jovens e você tem que ter consciência disso para de pensar que o inglês é uma matéria de segundo nível eu tenho a impressão de que muita gente pensa isso que o inglês é uma matéria de segundo nível é uma matéria que você pode faltando um mês para a prova eu estudo alguma coisinha atenção se você está com essa cabeça muito cuidado agora três a três é fácil olha só mark the sentence in which the underlined expression does not express frequency not é a que não expressa a frequência pessoal o que é uma frequência frequência é uma coisa que se repete não é frequência é uma coisa que se repete então eu tenho que ver aqui dentro dessas questões que algumas delas mostram coisas que se repetem outras mostram coisas que não se repetem é isso todas elas aqui tem advérbios olha lá é isso mesmo é tudo advérbio não as duas primeiras beleza daily daily se repete daily é diariamente diariamente é uma coisa que se repete beleza essa aqui está certa aí é alfa então né ô bisonho peraí como é que essa aqui é alfa é a que não expressa ó não não expressa seja besta bravo equally true opa não preciso nem ler mais nada equally true equally significa igualmente igualmente expressa a frequência aonde em lugar nenhum igualmente Eu só estou dizendo que as coisas são iguais De forma igual Eu não estou expressando frequência Então essa aqui está errada Ah, mestre, entendi Aí eu tenho que marcar que não expressa É isso aí Então o que eu vou fazer? Vou marcar bravo Pronto Pronto, meu filho, não tem necessidade de ficar nervoso Fica fácil A Charlie, often Often significa Costumeiramente Costumeiramente Expressa frequência One hour per day Uma hora por dia Expressa frequência Então beleza É só a bravo mesmo que está errado Três bravos, acabou Ok, o cara aí está bom Agorapodcast Oração de São Tomás Para os estudos Mais banho gelado, mais mewing Aprovação Muito bom, cara Segue nessa Que você vai ser aprovado No concurso E Na vida Muito bom Desenvolvimento Concurso é desenvolvimento pessoal ML falou Eu pensava que o inglês Deve ficar só verbo to be Que bom que deu tempo De consertar É, vai nessa Que é só verbo to be Verbo to be é o cacete Rapaz Verbo to be é o cacete Quatro The word furthermore Could be replaced Without changing In the meaning By Bom Olha que maneira A gente falou de furthermore Lá no início E furthermore está aqui A gente já fez até análise Dessa palavra A gente viu que furthermore É uma coisa que moreover A gente viu que further É uma coisa que está mais longe Further é longe More é mais Então mais longe Mais longe além disso Além disso More importantly Então Ele tem um sentido de Adição De continuidade Beleza mestre Beleza Então vamos ver lá Qual que pode substituir Bora Nonetheless Nonetheless É a mesma coisa que nevertheless Que a gente acabou de ver também Quando a gente estava conversando ali Então não Meanwhile Vamos aplicar Isso que a gente falou Agora há pouco Meanwhile Deixa eu puxar para cá Que aqui já está sujo Nosso quadro já está sujo O que é que forma Meanwhile Mean Mais while Vamos lá Mean É meio E o while É enquanto Enquanto meio Enquanto meio Não faz muito sentido Talvez lá no inglês arcaico Fizesse Meanwhile É enquanto isso Enquanto isso Nesse meio tempo Enquanto isso Então Talvez Aqui em português Faz sentido Nesse meio tempo Meio tempo Meanwhile Então Enquanto isso Nesse meio tempo Tem esse sentido aí Meanwhile Você vê que dá para saber Mas não é o que a gente quer In addition Em adição Opa É exatamente o que a gente quer Né E dou Dou Você já deve ter visto Teve até um rapaz que perguntou Meu xará né Mateus Ele falou Cadê Lá em cima Ele tinha falado Aldou Dou Cadê Agora eu não estou achando mais Mateus tinha perguntado aí Alguma coisa de Aldou Dou Então Essas aqui Todas elas têm o sentido de ir embora Dou Tem o sentido de ir embora Embora Ainda que Entendeu Então Quando você tem Aldou Dou Even though Tudo esse sentido assim Embora Ainda que Even though You don't like me Though you don't like me Although you don't like me Então Sempre que você vê esse dou Aqui Em alguma Em alguma palavra Você tem O sentido de ir embora Tá bom Mesma coisa que no nosso português aí Beleza pessoal Alguém ficou alguma dúvida Mas o Do É a mesma coisa que o Do Vejo bastante em filme Mas não sei se é igual Nesse sentido aí Que você tá falando Que vem filme Gabi É É a forma Coloquial De falar Entendeu É tipo Você e você Você tá doido Você tá falando você Entendeu Você vira você É uma forma só Um pouquinho mais Coloquial de falar Em filme Normalmente O que aparece é assim Tá bom Ah o Rodrigo falou aí Ele mandou Although Despite E And In spite of Então Despite the fact Apesar do fato In spite of the fact É tudo Mais ou menos No mesmo sentido aí Tá bom Cinco In the sentence For most children However Parents Understanding The deeper truth Behind what kids Are getting out of games Empower them To take steps To give their children More Of what they need The underline word Word expresses Então ó Nós temos que saber aqui Qual é o sentido The underline word Expresses A palavra sublinhada Expressa Essa palavra sublinhada É However E however Tem um sentido Parecido de Em português No entanto No entanto Entretanto Então qual é o sentido Dessas palavras aqui O sentido Dessas palavras aqui É um sentido É um sentido aqui Que contrasta as coisas Não é a mesma coisa Do nosso mais No entanto No entanto No entanto No entanto Contudo Todavia A gente até brinca Com isso Então É um sentido de contraste Né pessoal É bem fácil de ver Se você soubesse O que o however Significa Você Veria logo É contraste pessoal Não tem muito Para onde fugir Porque É só você fazer A transferência Para o português Para a lógica Do português Essa aqui Infelizmente Se você Não soubesse Não sabia Acabou Ou você sabe Ou você não sabe Ou então Agora você já não Corre o risco De cair Num negócio desse However Um sinônimo De however Em inglês mesmo É o but Que é a mesma coisa Do nosso mais Tá Então Esse é Esse é o uso De contraste Não tem muito Para onde fugir Não tem muito mistério Não tem muito O que explicar É isso É E o Igor Bernardo Lembrou Até agora O Matheus Nem leu o texto Da questão Eu não li Pessoal Eu não li Ô Igor E você vai ver Que eu não vou ler Até o final Até o final Eu não vou ler O texto E eu vou fazer Dez questões São dez acertos Que você pode garantir Num estalar de dedos Sem ler o texto Mas Tem que ter conhecimento Da língua Tem que ter conhecimento Da língua Não tem jeito Ó Mais uma Que você tem que ter conhecimento Da língua The phrase Has taken the word by storm Is closest In meaning to Vamos lá Ó Sem roubar Sem roubar Combinado Sem roubar Vamos lá Eu quero que Vocês Digam pra mim O que que significa To take Something By storm Como nesse caso aqui Has taken the word by storm O que que significa isso Sem roubar Não pode ver no google não Bora Quem é que sabe O que que Take something By storm Significa Em português Não existe uma tradução adequada Porque em português Eu leria Tomar tempestuosamente Tomou O mundo Tempestuosamente Em português Não faz muito sentido É que nem Raining cats and dogs Esse é clássico Exemplo clássico Raining cats And dogs Alguma coisa aqui Take Take something By storm Não é Nesse caso aqui Tá Se tornou popular Nesse caso aqui É a brava Mas esse O sentido Dessa expressão Que é uma expressão Idiomática Não é fazer com que Alguma coisa Se torne popular Não Tá pessoal Atenção Atenção É isso aí Ó Por exemplo He took The castle By storm Ele tomou O castelo Tempestuosamente He took the castle By storm Isso aqui É mais ou menos Como Um Assalto Súbito E brutal Investida Súbita Alguma coisa Que acontece De forma Muito Muito rápida Nossa E esse caso aqui Has taken The world By storm Ou seja Tomou um mundo De tempestade Então O jogo Se tornou Rapidamente popular Tomou o mundo Todos os celulares A partir de agora Tinha Eu poderia Escrever Uma outra frase Como TikTok Has taken The youth By storm TikTok Tomou A juventude Tempestuosamente O TikTok Dominou a juventude Assim Uma rapidez Absurda A conotação Disso Vai depender Do meu contexto Por exemplo Nesse caso aqui Eles botaram Has a negative effect Eu não posso dizer Que teve um efeito Negativo Mas se eu dissesse TikTok has taken The youth By storm Provavelmente Eu poderia usar a mesma coisa Has become popular Se tornou popular Todo mundo está usando Mas essa expressão De Surpreender Pode ser Surpreender Surpreendeu De forma tempestuosa Mas não é só Surpreender Tá Gabi Gabi falou ali Surpreender Não é Só surpreender Entendeu É É uma coisa que surpreende Pelo efeito Entendeu Não é Porque se eu disser assim Se eu disser Vamos contar uma história Um comandante militar Tá com as suas tropas E ele tava De um lado Do país E do nada Ele consegue Fazer uma marcha Muito rápida E toma uma cidade Do outro lado Do país Aí ele surpreende Os seus inimigos Isso É Take by storm Teve esse efeito De surpresa Mas é um efeito De surpresa Que tem uma Uma reação Aconteceu alguma coisa Mas se ele Tava do outro lado Do país E aparece As portas De uma cidade Aparece as portas De uma cidade Mesmo que seja De surpresa Mas ele não tomou Uma cidade Ele não foi By storm É só Surprises Entendeu Então storm Sempre tem que ter Essa coisa De Uma Algo que tenha Acontecido Entendeu Alguma coisa Que tenha Acontecido Seria Os pegaram De surpresa Isso aí Marcelo Mais ou menos Nesse Nesse sentido Aí Marcelo Os pegaram De surpresa Mais ou menos Nesse sentido Aí Por exemplo Os policiais Pegaram os bandidos De surpresa E prenderam eles Então isso é Take by storm Entendeu The policeman Took the Robbers By storm Posso usar Nesse sentido Assim Vamos pra sete Agora Espero que não tenha Ficado nenhuma dúvida Se tiver ficado Dúvida Falem aí Se tiver ficado Dúvida Falem aí Sete The underlined Word In the passage No social Media site Can give a kid The sense Of relatedness Safety And warmth That comes From an adult Who loves The child Unconditionally Just the way They are No matter What And takes The time To tell The soul Can be Replaced By Bom Não pode ficar Confuso aqui The underlined Word Qual é A underlined Word Who Pode ser Substituída Por Beleza A única coisa Que você tinha Que identificar Aqui Pra acertar Essa questão É Você poderia Pensar Em português Tá Vou fazer Do jeito Que talvez Você fizesse Traduzindo Talvez Você fizesse Desse Do jeito E vai Dar Certo Tá Bom Vou fazer Do jeito Que você Faria Em português Traduzindo Para o português Nenhum Site De mídias Sociais Pode dar A uma criança O senso De pertencimento Proteção E calor Que vem De um adulto Que ama Essa criança Incondicionalmente A forma Que ela é Independente Do que acontece E tira O tempo Necessário Para dizer Isso A ela Então Pelo que Que eu traduzi O who Em português Eu traduzi Pelo que E esse que Esse que É relativo Né pessoal Olha só Um adulto Que ama Essa criança Incondicionalmente Esse que É relativo Ele se relaciona Com um adulto Que vem logo atrás Que trabalha Para adulto Se esse que É relativo Em inglês Ele tem que ser Who Mesmo Porque por exemplo Tem uma outra palavra Aqui que também É usada Tem duas aqui Que não são relativas Whose E what Essas duas aqui Nem Você nem pode cogitar Mas o Which É relativo Mas eu não posso Usar o which Nesse caso Por que Which Vai Vai ser Relativo Para coisas E who Vai ser relativo Para pessoas Portanto Eu também excluo With E só me sobra O that Por que Que o that Me sobra Porque o that É o coringa Relativo Como assim Eu posso usar o that Tanto no lugar De which Quanto No lugar De who O that É um Que Que pode ser usado Para qualquer coisa Tá bom Então É Eu poderia Não é Gabi falou né Mestre Mas se traduzir o who Poderia ser o qual Não tem problema Nenhuma Tá Não tem problema Nenhuma Gabi O qual Traduzido Vai continuar Sendo who Porque Which Não é O qual O it É que Ou o qual Para coisas Entendeu É uma palavra Específica Para coisas Se eu Pensasse aqui Em Em vez de que Um adulto O qual Ama essa criança Continuaria ser Who loves Não importa Tá bom Não Tem professor Que ensina Assim Para vocês Vocês confundem Isso Por causa disso Que tem professor Que ensina Assim A Que Vai ser That Quem É who E o qual É which Mentira Tá errado Isso Faltou na aula Básica De vocabulário Isso está Errado Entendeu Ô Marcelo E você me respeita Maluco Isso aqui é Carecão de cria Meu irmão Que isso Tu me respeita Maluco Ó Tu cresce Maluco Eu hein Oito The verb tense Underlined In the passage Most recent Gaming phenomenon Has taken The word By storm Isso Então a gente tem que escolher aqui Qual é O tempo Vamos lá Vamos por eliminação primeiro Pelas mais absurdas A mais absurda É a delta Na minha Na minha opinião Best perfect Por quê Como vocês sabem O past perfect É feito Pelo uso Do verbo Had Que é o verbo Have No passado Mais o participio Passado Do verbo Então Aqui tem Has Aqui não tem Head Não pode ser Past perfect Pode ser Não tem como É isso aí mesmo O ML falou Quando eu for aprovado Vou lançar o carecão de cria Aí ó Raspa a cabeça Pra fazer a prova Agora no domingo Chega lá Já carecão de cria O nego já vai bater Continente Vai falar Pô Esse maluco aí é bravo Chegou carecão Aqui na prova Tá doido Então ó O past perfect É com head Tá bom Past perfect É com head Já eliminei past perfect A outra que eu elimino É present continuous Né pessoal Não tem como Present continuous É feito com o verbo To be Is Ou are Mais o verbo Com ing no final Então Pra ser Né Pra ser present continuous Teria que ser Is taking Não tem nem verbo To be aqui Meu filho Então porra Não tem como Você botar Present continuous Aí você ficaria Entre o present perfect E o present perfect Continuous Qual que é a nossa resposta É present perfect Mas por que Mateus Vamos lá Olha só O present perfect Continuous Ele é a junção Do present perfect Com o present continuous Ou seja É uma ação Que estava acontecendo Em algum momento E que estava em curso No momento No qual eu estou me referindo Então Para eu fazer O present perfect Continuous Se isso aqui Estivesse O present perfect Continuous Teria que ser Have Ou has Mais been Mais verbo Com ing No final Então teria que ser Has been taken Entendeu? O present perfect Continuous Nesse caso aqui Tem bizu Eu não gosto de bizu Mas nesse caso aqui Facilita a nossa vida Muito Quando que é Present perfect Continuous? É só quando você vê O have Mais o has Tendo Um verbo com ing Entendeu? Então não tem Não tem O verbo é taken Está no participo passado O participo passado É present perfect Para ser continuous Tinha que estar no gerúndio Tinha que ter ing Não é o caso Tá bom? Então só pode ser A charlie Oito charlie aí É isso aí Marcelo É isso aí Ele falou A mais boba seria a B Porque nem verbo com ing Tem exatamente O camarada que marca B Está perdido Entendeu? Está na Disney Está na Disney Está passeando Está doido Como é que vai Marcar B? Pior que teve Um aluno Um aluno meu Que marcou E veio falar Para mim Todo cheio de razão Não entendi Você não entendeu Então você não entendeu O básico Pelo amor de Deus Você não sabe nem O que é Present continuous Você não sabe nem O que é um tempo contínuo Então vai estudar de novo Vai ver o curso de novo O cara não sabe nem O que é present continuous Assim fica difícil Convenhamos Que assim fica muito difícil Está bom? Pois é Um a menos Concorrência Essa porra Não pode fazer isso não Pessoal Tá? Deixa eu tirar O print aqui E jogar O nosso anunciado Lá pra cima Essa aqui é tranquila Também Tá? A nove Bem tranquila É uma questão De verbo modal Olha só Então vamos lá Must Esse aqui É um verbo modal Pra gente começar Nossa conversa Tem que saber O que é um verbo modal Tá? O que é um verbo modal? O Lucas O Lucas falou um negócio bom aqui Eu sou fluente em inglês E não sei muito O que é essas definições Lucas Eu te entendo Tá? Eu te entendo Por quê? Porque isso também aconteceu comigo Na verdade isso é o natural O natural é que você primeiro Se torne fluente Pra depois aprender a gramática Entendeu? É Pô Pense no português Você com cinco anos de idade Você já era mais ou menos Fluente em português Você sabia falar tudo em português Mas você não sabia Gramática Né meu querido? Então pô Você primeiro aprende O uso da língua normal Pra depois você aprender a gramática Tá? Depois você vai aprender a gramática Isso é o normal Por isso que vocês Têm que ter um cuidado absurdo Principalmente vocês que já sabem o inglês Porque vocês que já sabem o inglês Têm a tendência a ser soberbos Tá? Vocês têm a tendência a ser soberbos Não pode Não pode Tá bom? Não pode Gabi Ó A Gabi é aluna exemplar Se eu não ver o nome Da Gabi Na lista dos aprovados da EPK Eu vou ficar muito triste Gabi é aluna exemplar Tá? De parabéns Olha aí ó A Gabi botou a definição de tudo Must é a obrigação Will vai fazer Can pode fazer Wouldn't é absurdo Muito bom Gabi Muito bom mesmo Tá de parabéns Vocês aí ó Vocês estão moscando Falando besteira A Gabi tá papirando Tá anos na frente de vocês O Bikman também tá bom Falou ali ó Have to must Able to can Out to should Going to will Use it to would Muito bom Muito bom Bikman Show de bola também Ô Bikman Tu tá reclamando aí ó Fui eu Ah tu botou também Cara Mas porra Você tá com o cabelo grande aí Pensei que era mulher Pô Como é que eu vou saber Mete o carecão de cria Que eu vou lembrar de tu Vou falar Porra o Bikman é brabo É o maluco que meteu o carecão de cria Igual o mestre É isso aí Aí eu vou lembrar de tu Porra Vamos lá Olha só Verbo modal O que é verbo modal? Ah Matheus eu não sei o que é verbo modal Agora você vai aprender Verbo modal É um verbo auxiliar Que modifica o sentido da oração Tá Como que ele modifica o sentido da oração? Ele adiciona um peso à oração O must Como a Gabi muito bem falou E o Bikman também falou aí ó Must Tem um sentido de obrigação Pessoal Uma coisa que é É obrigada É necessário Tá O eu O eu Joga uma oração no futuro Joga a oração no futuro Então ó Eu vou dar um exemplo aqui Se eu falo assim I play soccer Eu digo Eu jogo futebol Simple present Aí eu jogo um will Aqui eu boto I will play soccer Agora isso aqui tá no futuro Deixou de ser presente pra se tornar futuro Eu jogarei futebol Aqui eu digo eu jogo Aqui eu jogarei Joguei lá pra frente O can Can Pode dar a ideia de possibilidade Possibilidade ou permissão Possibilidade ou permissão Exemplos aqui ó Possibilidade Eu posso falar É It can happen Isso pode acontecer Eu posso falar De permissão Possibilidade Permissão E capacidade Perdão Esqueci de botar aqui Capacidade Capacidade You can swim Você Você Sabe nadar Isso aqui é capacidade Você pode Você é capaz You can speak English Você sabe falar inglês Possibilidade Já falei né It can happen Permissão Can I go Clássica essa né Can I go to the bathroom Professor corno de inglês Pra mim isso é coisa de corno Criatura é Corna pra caramba Aí fica lá Ó Tá na aula de inglês Tem que pedir pra ir no banheiro Em inglês Tá Tem que pedir pra beber água Em inglês Porra Sou brasileiro Eu hein Palhaçada Tá doido Aí é isso aí Bicama Porra Bicama falou Vai meter o careca de cria Isso aí Isso aí Ah porra Tô me cagando aqui Professor Tem que falar inglês Porra Tô me cagando Cara Vou falar inglês Mas não é porra Eu hein Vamos prosseguir aqui E Wouldn't Vamos lá Wouldn't O que que é Tá na negativa O que que é o wouldn't pessoal É o would Mais not Tá Would Mais not Como que eu uso o would O would É utilizado pra fazer Pedidos De uma forma mais educada O would É muito utilizado No imperativo Pra suavizar o imperativo Eu vou dar um exemplo Em inglês E passar pro português Você vai conseguir aprender Não vai esquecer Isso nunca Você foi lá falar Com o professor Corno Aí você falou Pra ele assim Professor Tô me cagando Preciso ir no banheiro Se ele quiser ser babaca Contigo Ele vai falar assim Speak In English Aqui é uma ordem Tá vendo Speak in English Uma ordem Fale In inglês Se ele quiser ser educado Contigo Ele vai falar Could you Speak in English Seria algo como Você poderia falar Em inglês Entendeu Então No primeiro caso Eu tô dando uma ordem É Acabou No segundo caso Eu tô dando essa ordem De forma velada Outro exemplo aqui Bring me Some water Please Would you bring me some water Please Primeiro exemplo Traga-me um pouco D'água Por favor Segundo exemplo Poderia trazer um pouco D'água pra mim Por favor Então O would Ele tem Um sentido Parecido Com O nosso Poderia Tá bom Parecido com o nosso Poderia Ele suaviza Uma frase Ele suaviza Uma ordem Transforma aquela Ordem Numa pergunta E Ele também Vai ser utilizado Bastante Na Pra Trabalhar Hipóteses Tá Pra trabalhar Chamadas If clauses A gente tem aula Disso lá no curso Eu posso Usar isso Lá no curso Então Quem é aluno Pode dar uma olhada lá Eu posso usar I would look I would look At the course To learn this Ok My friend I would look At the aula If clauses Só sobrou Has to Nessa porra É ele mesmo É delta Acabou Então Must Ó Vamos lá É sinônimo isso aqui Must Have Or has to Mesma coisa Sinônimo de obrigação Bom Ah Matheus Mas é sempre assim Não Não é sempre assim Porque o must Ele pode ser usado Pra expressar Possibilidade Também Mas é Só pra expressar Dedução Então Tá lá na aula Também Tem três aulas De verbo modal Que eu gravei pra vocês Numa das aulas Tá lá Vai lá ver Vou ficar Falando aqui É Cadê 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 A outra O Davi João Ah mano Isso daí é chato Vou voltar pro TikTok Vai lá mano Vai com Deus Espero que Deus te abençoe Marcelo Professor Necessariamente o can Com sentido de permissão Vem em uma pergunta Não Marcelão Não Ele pode vir como uma resposta A uma pergunta Ou como uma afirmação Mesmo Por exemplo Se eu falar assim You can go What TikTok As you like Vou falar isso aí Pro Davizão aí You can go What TikTok As you like Você pode ir ver TikTok Quanto você quiser Como você quiser Então Tô permitindo Entendeu You can go É uma permissão A permissão pode vir Tanto em forma de pergunta Quanto em forma De uma afirmação Uma afirmativa Ou afirma aquilo Bom Você pode Tá bom Vamos pra 10 agora 10 é boa De question tag Cara Vocês erram isso aqui De graça De graça De graça Pessoal Como é que funciona A question tag A Gabi Que é a nossa aluna Nota 10 Já botou a resposta Ó E tá certa Tá certa O Igor Bernardo Falou Use o TikTok Quanto quiser E ficará doido Das ideias Quem sou eu Pra falar Que ele não deve Ficar doido Que ele fique doido Melhor pra vocês Bom Melhor pra vocês Pessoal O que que é Question tag De uma vez por todas Tem gente que faz Tanta confusão Com esse negócio Aqui Eu não sei pra que Cara Os caras ficam Botando Porra Botam medo Na cabeça de vocês Vocês ficam com medo Disso aqui Isso aqui é mole 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 O que que é Question tag Explicação fácil De entender Uma perguntinha Que vem No final De uma frase Que visa Confirmar O que você falou Sabe o que que é Question tag Em português A gente não fala A pessoa que tá Querendo confirmação Ela não fala Assim Né Fomos ontem Ao shopping Né Né O que que é Né O que que é Né Não é Não é Não é Vira Né Isso é uma Question tag Qual que é a regra Da Question tag Ela sempre 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 Nega Aquilo que a frase Fez Ou seja Uma frase É positiva A Question tag Dela vai ser Negativa Uma frase É negativa A Question tag Dela será Positiva Essa frase Aqui é positiva Você tá vendo Algum note Nessa frase Eu não tô Você tá vendo Alguma negação Eu não tô vendo Nenhuma Então a Question tag Terá que ser Negativa Que a Question tag É o oposto Do sentido da frase Né E Como que nós fazemos A Question tag Eu sempre Vou pegar o verbo Auxiliar Nesse caso aqui É o verbo To be É are Então Aren't they Acabou Só isso Vamos pegar Alguns exemplos De frases Aqui Pra formar Question tags Vamos lá Olha só A gente já vai fechar Daqui a pouco Então vamos lá Só isso aqui Só isso pra gente fechar You are Wanting This Lesson Vamos fazer a Question tag Disso aqui O nosso verbo Auxiliar É o verbo To be Então O que que eu faço Jogo o verbo To be Aqui Are Aren't Por que? Negativa Aren't You Vamos usar Outro exemplo Agora You are not Using TikTok Are you? Tem um not Aqui Qual é o meu verbo Auxiliar? É o are You are You are not Using TikTok Are you? Ou Vamos lá Mais uma com o verbo To be Ainda Pra gente Manter A fixação You are certain That Sunday Will be A great Day Aren't You? Você está certo De que o domingo Será um grande dia Não é? Então Deixa eu ver Eu pego aqui o verbo Auxiliar E coloco No sentido contrário Se era positivo Vai pra negativa Se era negativa Vai pra positiva Só isso Só isso Vamos pegar com outros verbos To play Soccer Peraí Peraí Mateus Você me ensinou Que é com verbo auxiliar Mas aqui não tem verbo auxiliar Então você vai ver Qual é o verbo auxiliar Que é usado com o tempo verbal Que você está falando Isso aqui não está no Simple Present Se está no Simple Present O verbo auxiliar Do Simple Present É verbo to do Então ó Don't you You don't play The guitar Do you Você não toca Você não toca o violão Toca Você não sai muito Sai Entendeu? Eu vou pegar o verbo auxiliar E vou fazer a question tag Com ele Sempre no sentido oposto Daquilo que veio a frase antes Bom, só isso pessoal Só isso Vou pegar no passado agora É You Were Friend You were A student In 2010 Weren't You Eu joguei aí o verbo To be No passado You had A car Last year Hadn't You Está vendo? Eu sempre vou Jogar o verbo Para cá Exceção Esse caso aqui Had No sentido de posse Ele é verbo principal Mas mesmo assim Ele pode ser usado assim Ou Eu posso usar dessa forma aqui Didn't You Posso usar hadn't Ou didn't Posso fazer essa intercambiação aí Mas não é muito comum na prova de vocês não Vocês não tem que se preocupar com isso não Tá beleza meus queridos Tá beleza Fala aí Fala aí pra mim Vou ligar pro Igão aqui Pra avisar pra ele Que eu já terminei Aí Falem pra mim Vocês estão Com alguma dúvida Ficaram de boa Faltou alguma coisa Aí Igão Terminei já irmão Pronto Ó Vocês vão fazer o seguinte Amanhã Amanhã Vocês vão No cabeleireiro Vão no barbeiro Vão raspar Essa cabeça Chegar de cabeça Raspada na prova Pra fazer o carecão Carecão dos cria do TM Vamos nessa Vamos nessa O Lucas Ele leu bem as resoluções Tomar no seu curra Tomar no seu curra Cresce Vira homem Ian Yes sir Muito bom Mas vão me O ML Mas vão me zoar depois mestre E aí Mas cara Se te zoarem Se te zoarem Tu faz o seguinte Tu fala assim Meu irmão Tu tá me zoando por quê Tá me zoando por quê Aí o cara vai falar Ah tô te zoando Porque tu tá careca Aí tu vai pegar Eu não vou falar isso não Deixa eu falar Deixa eu falar Eu ia falar um negócio aqui Foda Não vou falar não Gladiador rubro negro E o texto Pô Quer que eu leia o texto rapaz Quer que eu leia o texto rapaz Pô Se vocês quiserem eu leio Acho que o pessoal Acho que o O Igor tá chamando o Caio ainda Mas vou ter que ler rápido Antes do Caio entrar hein Querem que eu leia Fala aí Careca de cria rapaz Careca de cria Respeito Se vocês quiserem que eu leia o texto Fala aí pra mim Que eu leio E se o Caio não entrar na frente O Bikman eu quero ver careca Ô Bikman Quando tu ficar careca pra prova Tu posta lá no Instagram E me marca hein Posta lá no Instagram E me marca maluco Quero ver Bikman vai ficar carecão Vai ficar maneiro Minimin Qual foi Siqueira Balança careca aí também Siqueira O Gabi perguntou Ah Gabi fez um Uma pergunta boa Teacher Palavra que vem bastante na prova É o leque Né Isso Leque é falta Tá Leque é falta O Jonathan O Jonathan Careca tá até refletindo Tá mesmo Tá brilhando Tá maneiro Vocês são foda Aquele 3x1 é foda Siqueirão aí passou no 3x1 Vocês vão passar por isso também Fiquem tranquilos Vocês vão passar por isso também O Davi João falou As meninas podiam ficar careca também Ué Se aí ó Menina que quiser ficar careca aí E lançar o Carecão de cria do TM Lança aí também Tem problema não Mas ô João Porra Tu não tava no TikTok maluco Tu não tava lá no TikTok Voltou agora? O cara O cara voltou Só pra vir falar Pra as meninas Botar careca de cria Tá vendo? Isso aí é falta do que fazer Igor Bernardo Todos os carecas Deviam pegar um canetão E escrever Padrão TM Alu Se a caneta tivesse aqui Eu escrevia Eu acho que a caneta tá aqui Ah não Não vai dar pra escrever Vou escrever ao contrário Vai ficar ao contrário pra vocês Cheguei Cheguei Esse aqui não Cheguei Cheguei Mete o carecão de cria aí mano Pô mano Dá não véi Desde a Da SPSEC lá FK Amando Dá não mano O cara é cão de cria A gente bota assim ó Padrão na testa E aqui atrás Hashtag TM É era melhor ter usado esse cabinho Porra Mas Celo Eu falei pro Barbeiro assim Pô deixa um caminhozinho de rato Aqui atrás Pra eu mandar foto pra minha mulher Pra ver o que ela vai falar Quando eu cheguei O Paulo Muzi tá assim também né O Paulo Muzi Tá pô É moda agora Tendência Vai começar aí? Não mano Aqui vai começar o tempone né Vamos esperar um pouquinho Eu vou pra cá Só pra conversar uma besteirinha Beleza Porra como é que vocês estão galera Estão animados Porra semana da prova Não quero ninguém nervoso não hein Porra Controla essa ansiedade Muita gente boa aí na prova Pra fazer essa prova Porra Controla a ansiedade Entendeu? Que se for da prova Sério mesmo Que se for da prova Vai lá e aplica teu conhecimento Acabou Não é não Teixeira? É isso aí mesmo Vocês tem que deixar de ser besta Ó Falando como amigo mesmo Olha o menino aí ó Olha o menino gênio aí Ó Caio Fala a verdade Teu sucesso na Epicar Ele se deveu Mais ao teu controle emocional Ao fato de você saber fazer prova Ou a tua inteligência Pô Todo mundo sabe que tu tem Mas se você fosse inteligente Você não faz controle emocional Pra fazer Sem calma e sem estratégia de prova Você não passa não Pode saber tudo Não passa Mas se tiver calma E uma estratégia de prova Olha o jeito Olha o jeito do garoto falar A gente já percebe que ele é Tranquilo né Exatamente É o moleque tranquilo Entendeu? Valeu Mas é isso aí Tempone Tempone é o menino gênio aí né Que isso O moleque aí da medicina Passou em medicina O O Teixeira Com 13 anos Eu vi Pô velho O moleque é um gênio hein Que isso Tu não Fala Fala Tempone Arrasa lá Fala tua Vai dar aula hoje não Vai dar show Que isso Show Show e interjeição Show e interjeição Faz espantar a galinha Pô Vai dar um aulão aqui agora Vai fazer um espetáculo Vai fazer um espetáculo então Valeu Tempone Valeu Tempone Fica com Deus Fala aí Valeu cara Boa sorte aí Tchau tchau Compartilhar minha tela aqui Boa noite a todos Como vocês estão? Deixa eu ver quem tá aí no chat Tava assistindo aqui A aula de inglês E lembrando umas coisas Vocês tem que raspar O cabelo de vocês aí E escrever padrão TM Eu não vou não Não quero raspar a cabeça não Vou deixar pra vocês aí Boa noite Todo mundo que tá aí no chat Boa noite Boa noite Um monte de gente aqui Alguns conhecidos meus E aí Como que vocês estão? Olha só César no chat aí Top Hoje eu separei aqui Umas questões Pra gente resolver Umas questõezinhas Legais Acho que vocês vão gostar Então fiquem de olho aí Aí se vocês tiverem qualquer dúvida Podem mandar aí no chat Tá Só Só gritar aí Que eu olho e respondo Beleza? Vamos lá então Essa é a primeira questão Eu separei Eu separei nove aqui Não necessariamente A gente vai fazer todas Depois de uma hora de live A gente vê Quanto que a gente vai conseguir fazer Até esse horário aí A gente tem que chegar Pelo menos Na questão de probabilidade A questão de probabilidade Vai ser a mais legal De hoje Os alunos da IPRK Organizaram churrasco Para comemorar o dia Da independência do Brasil A sala tinha M alunos E para contribuir Para o churrasco Cada um pagou X reais Sabe-se que o preço Dos produtos É sempre o mesmo Não dependendo Da quantidade de alunos Que participaram No churrasco Caso mais 10 alunos Participassem do churrasco Cada um pagaria 10 reais a menos E caso 10 deixassem Participar Cada um pagaria 30 a mais Pode-se afirmar Que o preço do churrasco Foi Olha só Ele pergunta O preço do churrasco Então eu vou chamar Esse preço de P P O que a gente tem? A gente tem que Se tiver M alunos Cada um vai pagar quanto? X Então a gente já pode Descrever a nossa Primeira equação Que o preço Total do churrasco Vai ser o número De alunos M Vezes o preço Que cada um vai pagar X Beleza? Nossa segunda equação É É o seguinte Ele fala Que o churrasco É sempre o mesmo Não depende da quantidade De alunos Ou seja O preço do P Vai continuar constante Não vai mudar E ele fala 10 alunos Participassem do churrasco Mais 10 alunos Ou seja O nosso número de alunos Inicialmente era M Mais 10 Vai ficar M Mais 10 Se 10 alunos Participarem a mais Cada um paga 10 reais a menos Então fica X Menos 10 Ah, uma observação Essa questão é inédita Essa eu acho Quase todos aqui Que a gente vai resolver hoje Acho que todas São inéditas Aí Que eu criei A nossa terceira equação Vai ser o que? O preço do churrasco Que é o mesmo Que ele fala 10 alunos Deixassem de participar Ou seja O número de alunos Menos 10 E cada um vai pagar 30 reais a mais Então fica X Mais 30 E agora é só você Resolver essa equação Já caiu uma questão Da IPK Parecida com essa Só que só tinha Duas equações Quem sabe esse ano Não cai com 3 Aqui se eu tirar Se eu fizer A fração Vai ficar O que? Vai ficar MX Mais 10X Menos 10M Menos 100 Que vai ser igual a esse P Só que o P A gente sabe Que é quanto? MX Então fica MX E aí corta O MX E o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui 10X Menos 10M É igual a 100 Se eu dividir tudo por 10 Fica X Menos M É igual a 10 Beleza? Essa aí vai ser a nossa Primeira equação O que a gente também pode fazer É a mesma coisa aqui O que a gente pode fazer Com essa daqui Se eu Fazer a distributiva Fica MX Se eu fizer a distributiva Mais 30M Menos 10X Menos 300 Vai ser igual a P Só que P vale MX Na primeira equação E a porta MX Fica 30M Menos 10X É igual a 300 Se eu dividir tudo por 10 Fica 3M Menos X É igual a 30 E eu vou ter duas equações Essa E a outra ali Que é X Menos M É igual a 10 Eu posso somar essas duas? O que acontece Se eu somar Fica 2M É igual a 40 Então fica M É igual a 20 Beleza? E se eu substituir A segunda aqui Fica X Menos 20 É igual a 10 Então quanto vale o valor de X? Vale 30 Logo quanto vai valer o preço do churrasco? O preço é MX Então vai ser 20 Vezes 30 Que é igual a 600 reais E aí vai dar a letra C Beleza? E é importante você conferir Depois se você não errou nenhuma conta 20 mais 10 dá 30 Vezes 20 600 Beleza? 20 menos 10 10 Vezes 60 600 Beleza? Então Tudo ok E essa daqui É realmente a nossa resposta Correta Beleza? Deu pra vocês entenderem? Alguma dúvida? Vou fazer por sistemas Isso Isso cai demais Pois é Já caiu na IPCA Eu acho que 2019 Se não me engano Caso que a Sansu é Isso aqui é minha Top Então acho que não tenho nenhuma dúvida Essa daí Também é inédita Uma função do segundo grau AX ao quadrado Mais AX ao quadrado mais BX mais C Beleza? E aí Se o nosso X for 0 Quanto vale o nosso Y? 2, né? Então posso substituir X por 0 Aí o Y fica 2 E aí vai dar 0 Vezes A Mais 0 Vezes B Mais C Então quanto vale o valor de C? C igual a 2 Beleza? E aí vai ficar F de X É igual a AX ao quadrado Mais BX Mais 2 Ok? Esse aí que vai ser o nosso Valor do F de X Se eu trocar X por 1 agora O Y fica quanto? Fica 1 Se eu trocar X por 1 Y fica 1 Então fica 1 igual a A Mais B Mais 2 Se eu passar o 2 pra lá Vai ficar A mais B Igual a menos 1 E se a gente trocar o X por menos 1 Fica Y igual a 5 Então fica Aqui Igual a A menos B Mais 2 Trocando O X por menos 1 Então vai ficar A menos B É igual a 3 Beleza? Se eu somar Fica 2A Igual a 2 Então fica A igual a 1 E B igual a menos 2 Então quanto vai ser Nossa função F de X? F de X vai ser X ao quadrado Menos 2X Mais 2 Né? Quanto vai ser o valor de A B e C? Nosso A igual a 1 A igual a 1 B igual a menos 2 E C igual a 2 A questão desse tipo É bom que você Confira depois Troca X por 0 X por 1 E X por menos 1 Para ver se dá realmente Essas ordenadas aqui Você vê que vai dar direitinho E o nosso jeito de X Ele fala que é DX mais E E aí se eu trocar X por menos 1 Dá 3 Então fica 3 Fica de azul Se eu trocar o X por menos 1 Então fica Menos D mais E Se eu trocar o X por 1 Fica Y igual a menos 1 Então fica 1 igual a D mais E Somar as duas Fica E igual a 1 E D igual a Menos 2 Ou seja Ou seja Quanto vai ser a nossa Função G de X Seria Menos 2X mais 1 E você pode substituir também Para conferir Você vai ver que está realmente Certo esses valores Fica D igual a menos 2 E E Igual a 1 Beleza? Então isso daí Agora é só calcular a soma Que ele pediu A mais B Mais C Mais D Mais E Vai ser 1 menos 2 2 mais 2 Menos 2 Mais 1 Que vai dar 0 Beleza? Questãozinha legal aí Função do primeiro grau Função do segundo grau Sempre aparece na prova de Fica Eles ainda não cobraram Dessa maneira Dessa maneira como? Dessa maneira colocando A função dando os pontos Quem sabe esse ano Não caia aí Beleza? Beleza? Isso É achar FG de 1 Verdade, verdade Só para estudar Eu não tinha pensado Dessa maneira Muito bom Não é equação de segundo grau A soma dos coeficientes É o F de 1 E qualquer polinômio Qualquer função O F de 1 Vai ser a soma dos coeficientes Então como ele pede A soma de todos os coeficientes Era só você fazer O F de 1 desse Mais o F de 1 desse Só que dava 1 Mais menos 1 Então vai dar 0 Direto Muito bom Não tinha pensado Legal Beleza? Top Essa daí é muito top Essa questão aí Legal Sabe-se que a relação A baixa é verdadeira Aqui Pode-se afirmar Que sendo A maior que 0 Que o valor de A vale Aí você acha Que eu sou meio estranho Assim Pera Ele dá o valor de A e X E aí ele pede o valor de A E o que acontece com esse X? Aí você pode ficar um pouco Assim Pensando Ah, o que vai acontecer Com esse X e tal E o que você poderia fazer Na hora da prova? Fatorar isso aqui Não vai ser difícil Mas não vai ser uma coisa Tão fácil também, né? Então o que você poderia fazer Na hora da prova Você vê que teoricamente Não depende do valor de X, né? Porque ele não fala nada Pega o X igual a 0 X igual a 0 Porque o que vai acontecer Se você pegar X igual a 0? Corta aqui 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 Então o que vai ficar? Vai ficar A mais 1 Sobre A² menos A Que é igual a 1 Porque você está vendo aqui Ele não fala em nenhum momento de X, né? Ou seja O X tem que cortar Para a questão ser válida Então você pega o valor aleatório de X Que tem que dar certo, né? E aí se pegar X igual a 0 Você chega nessa expressão E agora é só calcular a raiz dessa equação aqui 2A menos 1 igual a 0 O nosso delta 4 mais 1 Dá 8 Então fica o nosso A igual a 2 Mais ou menos 2 raiz de 2 Sobre 2, né? Só que ele fala que A é maior que 0 Então tem que considerar o sinal positivo E aí fica raiz de 2 Mais 1 Isso vai ser o nosso valor de A Ou seja Vocês cartearam bonito aí, né? Carteou bonito Suponho que não Depende do X e tal Porque só o pesquisador falou Só o pesquisador Tá fiado hoje, hein? É, eu poderia colocar o teu valor Sei lá X igual a 1 milhão X igual a π raiz de 3 Sobre raiz de 5 Daria certo Com o que eu vejo aí Aí, ó Como que a gente faria Bonitinho, né? Nós da prova Fez isso Pronto Passou a próxima questão Não queira mais saber dessa Mas lá da prova Depois da prova Assim, ah Você tá no ônibus Voltando Pra sua casa Aí você Tá com uma dor na cabeça Nossa Eu me lei demais a questão Deixa eu fazer bonitinho aqui Aí você para fazer bonitinho Como você faz Pega esses dois aqui Pega agora esses dois, ó Esse E esse Coloca o menos em evidência Ah, mais 1 E por último Pegar esses daqui Com esse Colocar o menos X em evidência Sobra a mais 1 Sobre Aí, ó Esse daqui Com esse daqui Fica Se eu colocar X ao quadrado A em evidência Sobra A menos 1 Se aqui, ó Esse daqui Com esse daqui Eu coloco Menos X A em evidência Sobra a menos 1 E Esse E esse Eu colocar menos A em evidência Sobra a menos 1 Também Daqui Daqui Vai ser igual E aí, ó Quando você fatore Isso daqui Vai ficar um negócio Muito bonito Por quê? O numerador vai ficar X ao quadrado Menos X Menos 1 Vezes A Mais 1 Sobre Embaixo pode colocar A em evidência A vezes A Menos 1 Em evidência E aí, vai sobrar X ao quadrado Menos X Menos 1 E olha só Que bonito Corta E aí, sobra justamente A equação Que a gente Resolveu antes Essa daqui Que aí, quando você resolve Você chega A igual a raiz de 2 Mais 1 Então, ó Isso é muito legal Que X corta Quer nem saber do X Ah Ah, faltou dizer Que X tem que ser Diferente das raízes Dessa equação Ninguém tá nem aí Pra isso Se em mil casos Dá certo Com o berrado Ninguém quer saber Se fosse no IPK Eles não iriam anular Por terem esquecido Dessa condição de existência Que vai mudar em nada A questão Então É Igual lá E quem tá jogando Falou? Foi isso que eu fiz aí Mas eu jogava O valor de A Porque você quer saber O valor de A Então não pode jogar O valor pro A Mas pode jogar pro X Né? Não tiver informação Sobre o X Pode igualar a 0 Tipo assim Nesse caso Caso parecido com esse Pode, né? Se for, por exemplo Uma questão que tem A letras A e B Na expressão Ele pede Você calcular o valor de A Por exemplo É porque você tá Supondo, né? Que o B vai cortar Então Mete o B igual a 0 O B igual a 1 Sabe? Eu tenho que tomar cuidado Pra ver se pode, né? Porque às vezes Você substituir B igual a 0 Aí fica 0 sobre 0 Ou algo assim Bom Só tomar cuidado Nas condições de existência Beleza? Entendo Beleza Aí Essa daí é boa Essa daí é boa Prefeito da cidade De Gabarilândia Queria construir Na praça Ah, só uma instalação Pra quem não é Seguindo o meu canal O canal Gabaritano Catempone Se inscreva aí Prefeito da cidade De Gabarilândia Queria construir Na praça ABC Cujá forma de triângulo Retângulo Com medidas A B igual a 2 A C igual a X Um banco Para as pessoas Poderem se sentar De tal forma Que o ponto E Onde o banco Será colocado É tal que A E Perpendicular BC E A E igual a X Sobre 3 E ele fala Que a praça De triângulo Retângulo aqui Aí ele pede Se calcular o valor De X Questão aí Quero saber Como que vocês fariam Coloquem aí no chat Como que vocês fariam Essa questão Teriam aqueles Que iriam Sofrer Fazer conta Teriam morrer De fazer conta E teriam Os que Fariam em 5 segundos Você está em qual grupo Coloquem aí no chat Relações métricas É, relações métricas Sim, né Mas qual relação métrica Que vocês iriam usar A questão de Triângulo retângulo Normalmente É relações métricas Que você vai usar Não tem muito pra onde correr Mas qual relação métrica Esse que é o ponto Vai usar qualquer uma Qualquer uma serve No silêncio O Oliver Passou Raspando Ah tá Pronto Salvou Só pra estudar Ia fazer muita conta Mas é isso aí O Beckman escreveu 1 sobre H Igual a 1 sobre B Mais 1 Sobre C Eu gelei Que é o meu Deus Aí ele colocou O quadrado Sim, daria pra usar isso Então eu tô falando Daria certo Você faria um trabalho Surreal Pra fazer isso Então qual que vai ser a relação Que a gente vai usar Que vai acabar com esse problema Em 3 segundos Que o Oliver Beckman Colocou aí Coloquei essa questão Justamente pra gente lembrar Dessa relação Que pouca gente sabe E que é extremamente útil Vou chamar aqui de B Aqui de C E a altura de H De ângulo retângulo Aqui Tem uma relação Que fala aqui 1 sobre H ao quadrado É igual a 1 sobre B ao quadrado Mais 1 sobre C ao quadrado Como que a gente prova Essa relação Pode pensar assim Essa hipotenusa vai ser A A gente sabe Que A H é igual a B C Se eu inverter dos dois lados Fica 1 sobre H Igual a 1 sobre B C Se eu elevar ao quadrado Fica 1 sobre A ao quadrado H ao quadrado É igual a 1 sobre B ao quadrado C ao quadrado Passar esse A ao quadrado Multiplicando Fica 1 sobre H ao quadrado É igual a A ao quadrado Sobre B ao quadrado C ao quadrado Só que A ao quadrado É B ao quadrado Mais C ao quadrado Não é? Tá, gurias? Então sobre B ao quadrado C ao quadrado E aí vai ficar 1 sobre H ao quadrado É 1 sobre B ao quadrado Mais 1 sobre C ao quadrado Pronto Provou a relação Agora é só correr para a braça aqui Só substituir Fica 1 sobre H ao quadrado É X ao quadrado É igual a 1 sobre X ao quadrado Mais 1 sobre 2 ao quadrado Que é 4 E aí vai ficar 8 sobre X ao quadrado É igual a 1 quarto Então fica X igual a 4 Raiz de 2 Vocês estariam No pequeno grupo de pessoas Que não faria Muita conta Nessa questão Pouca gente Com essa relação Essa eu não sabia Pois é H ao quadrado Igual a A ao quadrado Mais B ao quadrado Acho que você esqueceu De Colocar 1 sobre Se fosse 1 sobre Aí abriu os 4 E isso daria certo Acha O A com ditágoras Então Mas daria Olha só Para vocês terem uma ideia Aqui ficaria X ao quadrado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto